e aí e eu gasto a mala tudo não bater aqui na porta não sei se é a polícia pegou um mistério que não sei se ele é o que tá muito mano vai chegar um o primeiro que eu estou morrendo intoxicada o que a gente tinha falado que era de Nármia é Nármia eu pulei na média do congelado o Silvio do Wesley congelou, tá brancaço meu Deus que lugar maravilhoso meu olho nunca viu isso Fala Mê! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Bora começar mais um vídeo legal aí pessoal eu acho que esse é um dos vídeos mais especiais e que eu tava mais ansiosa pra poder vir gravar pra vocês e contar aqui pra vocês que conseguirem no título mais um vlog desses gigantes que vocês vão acompanhar tudo 100% sem filtro pra vocês estarem junto comigo 100% nessa viagem estou indo pra Finlândia gente, juro, vocês não estão entendendo o sentimento e o que eu tô sentindo dentro do meu coração nessa hora calma, calma, eu estou iniciando o vídeo olha isso gente, olha isso Nathalia, olha logo gente não, peraí vai Nathalia vai Nathalia vai Nathalia calma aí vai pra Finlândia vai eu e Wesley e assim é a primeira vez que ele vai ver neve ele nunca viu neve e a gente o que? a gente tá indo eu quase achei que eu tava indo também ai a gente não tá indo por favor eu quero levar vocês dentro da mala não cabe não cabe não cabe né porque ela quer enfiar nessa mala isso daqui enfim era um sonho muito, muito, muito assim distante pra mim que a gente vai tá realizando agora e é pra ser uma mini férias nossa tipo uma férias assim mesmo a gente quis aproveitar essa data assim e bater a agenda enfim no caso, nesse exato momento que eu tô iniciando esse vlog o Wesley tá viajando e a gente decidiu viajar no dia 2 né, então tipo é uma loucura de final de ano que aí é a virada do ano e tudo tipo literalmente depois da virada do ano a gente vai pegar o voo de manhã e ir pra lá então ele tá no show enfim, a gente tá resolvendo as coisas e foi tanta coisa porque é um lugar vocês tem noção que a gente vai a gente pode pegar, sei lá menos 35 graus eu não faço ideia do que que é uma sensação térmica de menos 35 graus eu não sei eu sinto que eu voo tipo a qualquer momento desfalecer mas tudo bem let's go, vambora ai meu Deus ai meu Deus gente juro as meninas viram um lacoche pequenino calma e agora ele tá uma jamanta ele tá gigante nossa senhora venha venha ele tá muito grande amiga ele cresceu muito nossa amiga ele é a mesma personalidade é a mesma personalidade não muda só muda o sexo gente eu juro mano você tá descobrindo o tanquinho amiga? amiga tipo assim eu tô abrindo o armário achei legal véi lá no tema assim muito legal será que é aquilo lá em cima? eu não sei gente eu vivo aqui mas eu não sei é e aí faz a roupa bater no caso só pra vocês entenderem o que a gente tá fazendo aquilo ali é pra tirar a mão não mas eu quero ver o tanquinho no caso só pra vocês entenderem o que a gente tá fazendo eu vim pro Wesley pra terminar de ajudar as malas nossa amiga Wesley me perdoa de coração eu vim pra cá do Wesley pra gente terminar de fazer as coisas da mala tipo porque como é muito volume de roupa a gente vai ter que colocar no saco da vaca pra poder deixar a mala mais leve tipo e também caber as coisas que é coisas volumosas porque é muito frio muito em casaco só que eu não tenho máquina em casa gente aí eu tenho que lavar um pouquinho aí eu trouxe umas coisas pra lavar aqui eu vou tacar tudo a gente não sabe muito bem talvez manusear isso aqui mas a gente tá indo isso aqui é amaciante será que é isso? eu vou perguntar o que mais né porque as vezes tem alguma coisa que ele queira também mas a gente vai colocar pra bater ele só virou pra mim falou assim tem como lavar minha luva? mais uma? isso daqui é pra jogar bola mas cadê a outra? ele tá pra neve cadê a outra? é sério que ele vai levar isso? mas aqui ele só vai levar uma mas aí eu tenho pode ser que será que o Lacoste não comeu a outra? mas aqui pode ser estilo também né não entendo nada de estilo será que ele acha que só uma tá suja? a outra não a única pessoa que usava uma luva só é a Michael Jackson não, vamos ver se tem outra luva gente eu não sei porque meu namorado ele consegue ser pior que eu será? porque tava não acho as vezes eu acho que na cabeça dele ele só sujou uma não, tem uma meia aqui então sim e se um cachorro que pega uma meia pega uma luva vai lá gente chegamos estamos agora despachando as malas eu pensei que a gente não ia sobreviver mas a gente sobreviveu vambora 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 partiu? vambora partiu Finlândia? Deus sabe tudo que faz gente é isso o Wesley ele decidiu que a gente fez uma vaquinha e nós comprou a passagem das meninas também a merda mão mão amiga fala o que que vocês estão fazendo aqui? fala que vocês estão dando um apoio moral é amiga eu descobri que agora nem etiqueta de mal e só as mal e a gente a gente antigamente a gente vinha o que? no aeroporto a galera o que? ajudava pegava a minha mala pegava etiqueta mas sabe o que vocês vão fazer? eles que vão colar bom dia eu quero saber qual o horário de Brasília agora porque a Natália gente eu falo com vocês e ela mente na minha cara agora são agora são 11 e 15 vai ficar 2 horas 11 e 15 sabe que horas que é nosso voo? 2 e meia 2 e meia 2 e meia eu poderia a gente poderia ter dormindo mais bem muito mais nossa que demigão da hora que eu tava você está ansioso? eu e Wesley eu e Wesley a gente pegou remédio pra gente dormir porque assim não agora porque no caso a gente está saindo de BH vamos ir pra São Paulo e de São Paulo que a gente vai pra Paris de Paris a gente vai pra Helsinki de Helsinki a gente vai pra Rovani 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 Chemis que é onde é o resultado final da nossa viagem né que é a cidade onde a gente vai ficar então assim é bem no interior mesmo da Finlândia então tipo por exemplo a gente vai pra capital pra poder pegar um voo pra chegar no interior e é isso vambora aí que a gente decidiu que a gente comprou remédio pra gente poder dormir porque a gente mano juro primeiro que a gente está indo de classe normal então você fica assim ó sentado num ângulo de 90 graus o voo inteiro então eu penso que nesse voo a única coisa que a gente quer é dormir e tipo assim eu e Wesley a gente é muito inquieto então a gente vai fazer esse plano eu espero que dê certo vou mostrando pra vocês tudo e é isso gente estamos esperando agora pra despachar as malas pra gente embarcar embarcar sim né mofar o dia inteiro porque eu acho que nessa parte do vlog vocês vão ver então vocês acompanham literalmente do 101A que aí vai ser a parte do que? do sofrimento até a gente chegar na glória e todos os perrengues por vir né vamos pra hora da verdade? é muito longe amiga eu falo eu falo eu falo eu falo pela fé gente a mala é tipo 23kg o Wesley colocando na oração amarela 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 que pé essa? isso é a ferracional mano amarela eu consegui carregar amarela esse daqui eu não consegui nem tirar desse ponto calma vem vai dar certo Gente, juro, vai dar vinte e... Vinte e todos. Vai dar vinte e todos. Nossa, tá a dificuldade pra ficar aí. Nossa! Não, vai direto. Gente, o que que eu falei, mano? Eu falei que ia dar vinte e cinco, mano. Não é. Não, não deu vinte e cinco. Você viu que tá bom? Você viu que tá bom? Mochila. Eu tenho, amiga, mas assim... Eu não sei se ia resolver muita coisa. Deu quanto? Quatrocentos. Seria quatrocentos e quarenta reais, né? Pra já convertir, né? Vamos? A gente pode tentar tirar? Você não acha melhor, não? Tipo, tem que dar quantos? Três, entras, quatro. Um de notícias no mundo de lá, diz quem fica. Amiga, tem... Ali também tem roupa, onde que eu fechei? Não, só meio. Meio comigo. Gente, atualizações. Deu certo. Cês não sabem, tipo... Literalmente, a nossa mala tinha dado, tipo, trinta quilos. E a gente precisava reduzir, tipo, cinco. Tipo, quatro, na real. A gente tinha entregado uma dessas malas de mão, aquela ali vazia. Porque eu já sabia no coração que poderia dar merda. Só que, no caso, era pra ela voltar vazia pra gente... Se a gente fosse comprar alguma coisa, enfim. E, no caso, ela tá indo cheia do mesmo jeito. Mas tudo bem. Deu certo e a gente não precisou pagar. Porque era quatrocentos focos em mil reais. E a música foi de boa. Foi muito, amiga. Porque, tipo, mas deu novecentos gramas a mais. Não, gente, era vinte e três quilos. Ela mandou diminuir pra vinte e quatro e foi vinte e cinco. Ela foi muito, amiga. Porque quatrocentos reais, meu querido, quatrocentos reais é dois pão de queijo na Finlândia. É isso aqui que eu disse. É o Uber, pô. É o Uber. Vocês economizaram. Gente, para de converter. Vocês economizaram. Vai curtir as férias de vocês. Quem converte não se diverte, mas a gente precisa converter, amor. Porque a gente ganha de reais. Gente, sabe aquela cena de filme que o povo tá tipo, uma tristeza, se despedindo aí, tipo, corta, para, não vai embora mais e tal. Gente, a gente tá indo pra São Paulo, é voo doméstico. Não é aqui. Tá tudo fechado. Ninguém tá viajando agora. A gente falou assim, uai, mano. É estranho tá a porta trancada. Tava literalmente a porta trancada. Corta, para. A gente esqueceu que o primeiro voo é pra São Paulo. Gente, calma aí. A porta tá trancada. Não tem nem gente trabalhando voo internacional. Eles começam só mais tarde. Eles começaram bem, viu? Tô aqui extremamente tranquila agora. O que que deu errado já? Aí, na cataca, voo doméstico, a gente só olhou assim um pra cara do outro. Gente, juro. É normal, gente. Ainda não é voo internacional. Começa assim. Eu não tenho tempo de dar ruim, gente. É, fazendo a manota, sei lá. Chegando lá. É, Paris. Não, a gente já deu uma nota aqui. Em cinco minutinhos. Vambora. Vambora, gente. Vambora comigo. Eu e Wesley. Duas pessoas iguais, sem neurônios. E é isso. Deu cinco minutos só os dois, gente. Não deu nem cinco minutos. Não deu nem cinco minutos, velho. Amor, vamos fazer o seguinte. Você cuida de mim, eu cuido de você, fechou? Quem vai cuidar de mim? Deus. Arroba Deus. A gente tá numa sala VIP. Aí, tipo assim, as pessoas são todas chiques, né? E tal, zanã. Isso porque a gente tá no segundo prato e repetindo. Porque é isso. A gente paga pra isso, né? Mas é que, gente, eu juro. As pessoas estão olhando pra gente, pensando. O que que essas meninas, esses dois, estão fazendo aqui? Aí, tudo que a gente pode comer... A gente comer, às vezes, a gente nem gosta, mas a gente tá comendo. É isso. A gente já tá no segundo round. Eu almocei, porque se a gente aproveitou pra poder almoçar, porque aí nós já vamos o quê? Abastecido. Ah, mentira. Vambora. Juro, pra vocês, olha como que ele tá. Isso que ele já abandonou o tempo. Muita vontade. Coisas leves, coisas leves. Eu tenho feijãozinho, arrozinho. E chegou agora. E nós estamos aqui, ó. Igual o merendo de escola, mano. Juro. Sabe, esperando a reposição. Arrozinho. Ó, e agora o feijão tá mais bonito, né? Porque agora veio... Era o momento da gente vir comer pela segunda vez. Agora, nesse exato momento, lá tá fazendo menos 28 graus. E a gente foi se localizar no mapa. Olha isso, mano. Menos 28 lá agora. E o sol se põe muito cedo. Tipo, começa, tipo, sei lá, 10 da manhã e se põe uma hora da tarde, tipo, praticamente. Aí a gente tá aqui. Mostra, amor. A gente tá... Nós estamos no topo do mundo, mano. Nós estamos, tipo, na ponta. Olha isso, literalmente, gente. Olha isso. Ilhados. Por isso que a gente... Juro pra vocês, é o fim do mundo. Eu não tô usando. É a bunda do mundo. Eu no topo. Eu acho que é por isso que a gente vê a aurora boreal lá. Que é o nosso sonho, inclusive. Que a gente quer muito conseguir ver. Mas, tipo assim, tem chance de não conseguir ver. Porque tá nevando muito. Tá em alta temporada de neve. Então, quando tá assim, a gente não consegue ter muita visão pelo céu. Mas olha isso, mano. É literalmente. A gente tá nessa pontinha e tá indo pro topo. Vambora. Tamo indo agora. Agora sim, oficialmente. Tamo indo pra São Paulo pra poder, depois, pegar o primeiro voo. Que é pra Paris. O que que a gente... Essa viagem. Vocês lembram que da outra vez que eu fui? Na verdade, eu fui pra Suíça. E aí, a minha mala ficou extraviada. Eu tive um prejuízo gigante. Enfim, todo mundo que me acompanha sabe dessa história. Que aí, a mala ficou pra trás. Todas as coisas que eu tinha de valor, tava na mala. Enfim, nunca apareceu. Aí, se foi pra justiça, ganhei a causa. Mas, tipo, nunca consegui recuperar o prejuízo que tava de dentro da mala. Porque foi muito inferior ao que tava lá dentro. E aí, a gente, dessa vez, comprou a tag. Pra colocar nas malas. E aí, o que que apareceu a notificação? Tinha aparecido uma notificação pra mim? Que a minha mala já tava longe de mim. Tipo assim, que eu tava, tipo, fora do alcance da mala. Meu coração já gelou. Mas tudo bem que a gente ainda tá no aeroporto. Mas é isso, gente. A gente consegue ver. Olha lá, a gente consegue ver. Fica o desenho da mala, ó. E a gente consegue acompanhar. Eu espero que isso seja o suficiente pra que ela volte junto com a gente na hora que a gente voltar de viagem. É isso. O trauma é grande, tá? E nós comprou. Nós comprou, colocou nas duas malas que a gente despachou pra gente ter esse controle aí. Resolve, não sei. Vamos descobrir. Gente, acabamos de chegar em São Paulo. Tamo indo fazer a conexão. Agora é real, oficial aí. Tamo indo pra... Pra rir. O coração já tacou. Agora a gente... Agora é onde o Fichão e a mãe não vem. E tem um lado ruim que nós vamos ficar o quê? 11 horas. 11 horas, gente. Dentro do voo. Ele disse que a gente tinha pensado em quadro, porque o nosso medo também é a comida. Porque nós é meio chato, assim. Eu sou péssima do estômago. Eu sempre passo muito mal. Não tô zoando. Muito mal mesmo. E aí, a gente tava querendo comprar alguma coisa. Isso porque na minha mochila tem... Salgadinho, que eu vou beber da casa do Eze. Ladrão. Tem chips, tem pó de queijo, tem suco. Vem pra... Eu acho que não pode embarcar com suco no voo internacional. Ah, você tá no seu lado. Não tem suco de laranja. Não tem de maracujá aqui dentro. Tá dando a mochila? Gente, eu tenho quase certeza. Gente, atualizações pra vocês. Eu falei que nós tivemos que deixar o suco. Ah, não. Não falei? Gente, porque eu já tô perdido. Vocês não estão entendendo. Ó, a gente passou pela... Pela imigração, enfim, né? Pra gente poder entrar nessa parte do voo internacional. A gente teve que abandonar o sul. Eu tô triste demais. Vocês não estão entendendo o que eu fiz. Se eu abrir a minha mochila, o que vocês vão entender? Que o Wesley, o medo dele é a gente passar fome no avião. E o pior de tudo é que tem, tipo, janta, sabe? Tem tudo. Literalmente tudo. Só que ele tá morrendo de medo dele ficar com fome. E aí já não basta, tipo, a gente ter pegado 300 coisas. Meu Deus. Dois potes de pão de queijo. Você acha que ele quer ver se o camboa do que? É, croissant? Croissant. Depende do que que é. Mas se for assim, ele vai durar? Meu amor, não sei. Do jeito que você tá fazendo estoque pra guerra, terceira guerra mundial. Não sei. Eu não vou adorar te bater de noite, mano. Não sabe a hora que eu vou tomar de volta. E um croissant de frango também. Um, não querendo? Dois, eu vou dar. Não, não, muito. Tem janta no avião. Muito janta, que eles me gostam de beijos. Que legume não dá, não. Ai, gente, eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Eu vou mostrar pra vocês. Lula, como não sei o que. O quê? O Wesley, eu vou te mostrar o que que é o desespero do ser humano. Temos aqui, ó, biscoito. Mais biscoito. Mais biscoito. Mais outro tiro que ele tá comprando. Não, eu não tô zoando. Isso é pra uma noite. Biscoito. E os cheats que você falou que tinha. Calma, não tem mais. Eu tô falando que ele tá se colocando pra terceira guerra mundial, mano. Ele tá estocando comida. Eu juro, mano. É isso. Mas aí ele tá com medo de passar fome. Eu não faço. Eu acho que não vai acontecer. E ainda a gente comprou um chocolate. Vocês já comeram isso daqui, gente? Doble Erone? Isso daqui é muito gostoso. É um chocolate suíço. E aí, vai ser a primeira vez que o Wesley vai experimentar que ele não tinha provado disso daqui. É muito gostoso. E é isso. Mais um kitut. Isso porque ele tá comprando duas bandejas de pão de queijo. É uma família. Você já viu que a gente vai abastecer um exército. A gente é só 11 horas. Chegou a nossa comida. Eu sempre gosto de mostrar que eu sempre sei que é curioso. E sabe o que a gente tá fazendo? A gente tá assistindo o mesmo filme juntos. Porque o Wesley teve a brilhante ideia de dar o pause e o play ao mesmo tempo. E essa é a cara que eu tô fazendo. Esse é frango, não? É, sim. Esse é frango. E isso é batata. E isso é farofa. E isso é... Pão? Ah, eu acho que é tipo... Deixa eu ver. Isso é um gosto de uva, né? Mas isso é... Isso é um negócio verde que você falou. Que sempre tem um negócio verde ruim. Gente, o trauma do Wesley é comida de viú. Eu tinha a opção de macarão também. Mas aí eu vim no que eu pensei que na minha cabeça seria bom. Mas tá com uma cara boa e tá cheiroso. Acabamos de chegar no aeroporto em Paris. Mas eu vou tudo. Atualizações. A gente passou mal no voo. Mas tudo bem, tudo certo. Acontece nas melhores famílias. E assim, pra piorar a nossa vida... Eu não sei se as coisas acontecem, é porque é eu e o Wesley que tá junto, eu não sei. Tinha outros terminais suaves, que era só você subir a escada. O nosso, nós teve que vir aqui. Nós entramos nesse ônibus. Vamos parar lá, hein? Meu motor no lugar. Aí o Wesley tá assim... Pra onde a gente vai parar? Eu falei assim, não sei. A gente tá indo pra outro terminal. Não, e como é que nós... Isso vai perder o ponto, mano. Vai passar no ponto, ele não vai pedir. O motor não anda. Eu acho que ele tava esperando a ver, mas não tem ninguém. E você já viu que, tipo, só tem a gente no nosso terminal? Só. Não tem... A gente juro. E olha como que é esse ônibus. Tipo, literalmente, tem só um bang aqui, ó. Eu espero que a gente seja sétimo, mas a gente leu as placas. A gente sabe o que é o segredo? Se vocês forem pra fora, tipo assim, assistirem sozinhas. Ler as placas. Agora, se você não souber ler as placas também, igual a gente às vezes, aí vocês perguntam. Mas vocês têm que ver que o Wesley já começou a usar o inglês deles. Perguntaram pra ele qual que é o portão, qual que é o terminal. O que você respondeu, amor? To be eternal. Gente, apareceu aqui pra gente, ó. O ônibus andou, ó. Tá vendo a próxima parada? É 2F, o nosso é 2E. É no... Não, o nosso é 2B. 2B. Sabe o que eu acho que não seria tão bom a gente ter vindo sozinho nesse ônibus? Tinha que ter mais algumas pessoas. Tinha dois velhos vindo e o cara arrancou o ônibus, porque acabou o tempo dele de esperar lá. Mas se os dois velhos a gente estivesse lá, a gente poderia ter oportunidade de perguntar pra eles também. Eles poderiam estar pedindo junto com a gente. Vai estar os dois pedindo sozinhos. Tencemos. Pegamos outro ônibus. A gente tava certo o tempo todo. O cara, tipo, desolvou a gente aqui. E aí a gente encontrou com mais um monte de gente que tinha outra fila pra gente poder pegar outros ônibus. E aí pra gente ir pro terminal 2B. Juro que eu, tipo assim, eu já vim outra vez aqui e nunca precisei fazer isso, mano. Mas não tô entendendo o rolê. E aí agora sim a gente se sente um pouco mais seguro, porque tem um monte de gente que não vem com nós. Chega nunca. Vai pegar um avião nunca. Vai pra neve nunca. Eu quero chegar logo. Cinco balai, três trem. Dois navios. Dois navios. Dois cruzeiros. E dois donos. De onze horas. É, vocês não tão entendendo. Tamo entrando agora pro voo finalmente. Não vou pra chegar. Ai, Sérgio, tu sabe tudo que eu quero de novo. Fala. Mano do céu. Você tem noção de você tá dentro de um lugar? Você, tipo, não tá lá fora? E assim... E tipo, aqui tá menos 18. A gente tá indo pra menos 25. E aí, coca. Já viu a lenda? Já vendeu? Dá um beijo frio. Não vai que gelar. É aqui no... Só apertar, clicar, clicar, clicar. Ok, ok. O que que é? Você tem que ir psicológico. É psicológico. Tem que movimentar e suar o corpo. Não, não. Que bom, meu Deus. É sério, eu não tenho roupa pra isso, não? E o melhor tido é que a gente entrar no avião aeromunico. A gente falou assim... Vocês trouxeram jaqueta, né? Que essas roupas que vocês estão não vai suportar nada. Aí eu falei assim... Yes, yes. Corta, para. A gente comprou, tipo assim... Mas vocês viram, a gente comprou umas coisinhas, ok? O que acontece? As meninas mandaram mensagem pra gente falando que... Pra onde a gente tá indo? Teve um surto de neve ontem. Passou no jornal. Só pra vocês terem uma noção. E a gente tá indo pra lá. E eu falo que as coisas só acontecem com a gente. Não é meme. Porque realmente só acontece com a gente. Então tudo que poder acontecer... Ah, acho não sei o que. Teve chuva de neve e devastada. A gente vai pegar... Ah, sei o que, sei o que. Vai. E aí, a única coisa que a gente tá torcendo muito é pra gente pegar a Aurora Boreal. Que a gente quer muito ver, muito. E é isso. Inclusive, hoje a gente chega... É... Cinco e meia. Mais ou menos. Em Rovanieme. Agora são quatro e meia. E a gente vai ficar no centro. E o centro... E quatro e meia já tá de noite. Pega a visão. Parece, tipo, que é... Sei lá, nove horas da noite. E nós tá sem comida. As paradas fecham seis horas, né? A gente só não tem nada. Tipo assim, a gente só... A gente só tem o estoque de comida que a gente trouxe do Brasil. Mas a gente vai tentar ir no supermercado. Enfim, por quê? A gente vai ficar no centro dois dias. E o centrinho lá tem tudo, assim. Tem... Ah, a gente descobriu que tem McDonald's. E tem essas coisinhas, assim, no centro. Depois a gente vai pro resort que é, tipo, mais ainda no interior. Porque é o interior da Finlândia. E a gente vai mais pro interior ainda. Que o resort é meio afastadinho, assim, da cidade, né? Do centro. Então a gente fica dois dias no centro pra poder conhecer. Tem quem fazer as coisas por lá. E depois a gente vai pra esse lugar que é ainda mais, tipo, afastado. Gente! Chegamos! Muito a pena! Pô, a neve, velho! A neve! A neve! Ó, tá louco! Tá louco! Tá louco! Tá louco, irmão! Ai, você me ora, velho! Amor! Tá louco! Tá louco! Amor, você nem virou na neve! Gente, a gente tá assim, ó... Se juro por tudo! Que que é isso, velho? Já fui na neve, mas, assim, a sensação dela aqui é bizarra. Entrou neve no meu pé. Eu tô de chinelo. Eu tô muito despreparada. A gente tá muito despreparada. Olha isso, mano! Meu Deus! Chegamos, né? Nossa! Ai, que delírio! Ah, quente! Gente, é calor humano do corpo! Vambora! Você nem pegou na neve, amor! Não, não, né? Tinha que ter pegado, hein? Não, você tem que ter... Você tem que ter a experiência de ir primeiro vez na neve. Tá tudo molhado. Molhou? Amor, olha o meu pé, mano. Eu tô de chinelo, a neve entrou dentro do meu pé. Tá congelando. Você vai aguentar 10 dias? Dentro do quarto, né? Gente, atualizações pra vocês. Estamos indo agora pro apartamento que a gente alugou. E os Ubers aqui, a gente vai conseguir um Uber. É tipo uma van. Vocês não estão entendendo. Pagamos 30 foquinheiros nesse Uber. Sabe quantos minutos pra andar? 10 minutos, 30 euros. Não convertam. 30 vezes 6. Ai, ele vai pedir um código. Agora. Gente, eu posso sentar aqui? Gente, chegamos pro nosso apartamento. A gente alugou uma Zambi. Não, mãe, é aqui, não tem? 13? 9. Tem número aqui, 19. 19? Você olhou todos os números? Gente. A gente chegou. Olha a senhora. Tô babando. Aqui, meu amor, não? 13, 13. Vai, vai. Como é que é? Ela falou que deixou escondido. Escondido? Como é que esconde aqui? Nossa, que é igual um mistério. Aqui, olha aqui no... Na mensagem. Espera, lê aqui, meu amor. Aqui, ó. Deixei a chave dentro do poste de aquecimento. Poste de aquecimento? É isso aqui. É isso, número 13. Ah, tem hora aqui. Número 15. Espera, lê, amor. Ah, lê aqui, amor. Aí é lixo. Amor, lê a mensagem. Isso não abre? Não tem como você... Não tem como aquecimento, não é? É, é. Não tem como girar? Tem que ter a chave aqui dentro. Pode girar. Ai, eu não posso rir agora. Tá, você quer entrar lá pra gente pensar? Porque a gente tá com a chave. A gente... Baralho. Baralho. A gente tem que ir no chave. Poste de aquecimento, mano. Eu tô de chinelo, tô doendo muito. 5, 6, 8. A mão do da mão não. Ixi, seu céu. Vocês não estão entendendo. A sensação. Amor. A chave, né, seu? Para de fazer rio. Aí não vai ver que tá doendo. Gente, a gente precisa achar a chave, mano. A gente tem que deixar a chave escondida, mas a gente não vai achar a chave. Alquece assim, ó. Alô, eu tô chorando por você, mano. Eu falei, eu falei. Eu falei. É pior do que você imaginava? Mas o que é um poste de aquecimento? Isso é muito pior do que eu imaginava. O que é um poste de aquecimento, mano? O desespero, meu pai. A gente tá simplesmente desesperado. A gente tá começando a ficar na Thalia nesse exato momento. Amiga, dá um oi pro vlog. Oi, gente. Tô cansada. Amiga. Uma viagem pode ser tranquila, mano. Amiga, parece que a gente tá jogando um joguinho, sabe? Tipo, que a gente tem que zerar as fases. Mas ele tá colocando roupa, mano. Em vez dele, ele vai ajudar no jogo. Eu tô aqui fodida com o pé todo cheio de roupa. Ó o meu, meu, meu. O meu tento, tipo... O que é isso? Tá descongelando. Vai, meu amor. Pera, aqui, ó. Achei. A mulher me mandou uma foto. Volta lá no estacionamento. Corre. Cadê? Manda foto. Pera, luva. Meu amor, não vamos sem luva. Manda foto. Vou mandar. Não, amiga. Você não tá entendendo? Você que não tá na missão. É porque você não tá aqui. Ó, ela mandou uma foto. Nossa, tem que abrir a caixa mesmo, meu amor. E que merda de chave é essa aqui? Que isso? É uma pátria. Vocês não abriram a caixa? Não tem como abrir a caixa. Vocês vão achar pra abrir a caixa. A caixa tem uma chave ali. Tá bom. Isso aqui é uma pátria de animal? O que é isso? Não sei. Seria o quê? Tá muito, mano. Tá, é um fio próprio. Vou gravar um vídeo pra você ver como é que é lá, velho. E, amiga, a nossa mão congelou quando a gente chegou lá na caixa. A gente vai tentar agora, assim, direto na caixa. Não conta do vlog sobre a mala, não? Ah, do quê? Que a mala não chegou? Ainda não cheguei nessa parte do vlog, não. Mas agora eles estão sabendo. Você contou antes de eu contar. Gente, a nossa mala ficou pra trás, tá bom? Estamos sem mala, num frio de 79 menos 75. E a gente não tem roupa. Amiga, sério mesmo? Nem um mal. Esse povo é o seu nome mais, né? Esse povo é a Europa. Tá show? Calma, amiga. Nós ainda não saímos pra missão, não. Nossa. Vim, meu povo. Mostra pra Natália que não abre essa merda. Pera, pera, pera. Deixa eu te mandar foto, Natália. Pera, velho. Meu nariz. Ah, não, é, gente. Dá melhor aqui ou agora? Preciso de uma chave pra abrir isso, mano. Amiga, me responde logo pra cá. Gente, tá morrendo. Você vai arrombar? O quê? Será que a gente vai ser preso no país mais feliz do mundo e mais seguro do mundo? É isso, mano. Você viu que, tipo, não abre. Você vai mandar pra moça que não abre, que alguém trancou? Ou tem como fazer uma giradinha, não, amor? Como que eu vou fazer uma giradinha? Eu vou falar que já não está trancada. Não tem como. Não, está trancada, amiga. Eu te dou certeza, mano. Você já está me respondendo. Pera aí. Ah, então manda eu responder bem rápido. Respira. Pera aí, vocês não estão no lugar certo. É qual lugar? É qual lugar? Não é três estacionamentos? Amiga, eu estou no lugar certo. Você não está no lugar certo. Como não? Eu estou na porta do hotel. Eu estou na porta do hotel, Natal. Não, é hotel. Ela acabou de me falar aqui que vocês não estão no lugar certo. Amiga, mas eu estou no hotel. Eu abri a porta, eu estou dentro do negócio. O estacionamento não é aqui, então... A única opção é o estacionamento não ser aqui. Uma hora depois... Gente, descobrimos que a gente estava no estacionamento errado esse tempo todo. Agora sim, achamos. Olha que chave mais podre ainda, por sinal. É isso. Vamos embora. Vamos embora. Aquilo ali é um mar congelado, tá? Só para vocês saberem. É um mar. Tá bom, amiga. A gente achou. Eu só dei um pulinho ali na neve para ver como era a sensação. Amiga, vou te ligar. Amiga, tá bom. Eu pulei na neve, eu estou congelado. Vai, vamos. Vai ficar no lugar da hora, pera aí. Tem que ser fofinho. Tem que ser fofinho. Aqui, ó. Cuidado. Vai pular nós dois. Vai pular nós dois. Nossa, a neve está fofinha, amor. Essa neve está super fofa. Olha isso. Ai, meu Deus, vamos embora. Olha o chinelo, olha o chinelo aqui, ó. Meu pé congelou. Meu pé congelou. Meu pé congelou. Meu pé congelou. Não, tem jeito de ir. Calma, eu estou chegando. 3, 2, 1. Gente, chegamos. Aquilo que parecia impossível. Juro. Que lindo. Tem várias luzinhas ali. E tem aquecedores. Dois minutos dentro da casa, juro. Ele já conseguiu fuçar, gente. É pior do que uma criança, juro. Eu não estou zoando. Já co... Vai. Ele disse que isso daqui é para treinar, que a gente descobriu que até equipamento de academia tem aqui. Mas não começa de trás daí. Você está dando spoiler das coisas que tem. Come on, come on. Toma, come on. Filma para mim. Gente, meu filmmaker está em aprendizado, ok? Vamos lá. Chegando aqui, temos uma porta. Aí a gente descobriu que tem esse guarda-roupa aqui, ok, minha? O que temos aqui, Ben? Parada para andar de gelo. Isso daqui, olha. Eu vou fazer um demonstrativo para vocês aqui. Yes, minha? Ok. Ok. É isso. A gente vai brincar com isso na neve. Eu fiquei muito feliz que a gente alugou uma pataleta que tem brinquedos para a gente brincar. Aí, aqui tem umas coisas também. A gente pensou que a mulher tinha deixado o carro dela para a gente dirigir, mas era meio óbvio que não, né? Cadê? Porque tinha uma chave aqui. O Wesley foi testar para ver se era do carro dela. Mas não é. Aí a gente... Mercedona, filho. É, a gente ia estar chato aqui, né? Mas não, isso daqui deve ser de brinquedo dela. Enfim, aí tá. Aqui é o armarinho e pum. Temos em pé. E aí, isso aqui é o peso que estava aqui dentro, que ele descobriu agora, que ele achou. Saindo daqui, vou deixar o quarto por último, porque você também não viu o quarto ainda. O que temos aqui? Mostra para a galera de evento. Dá notas para o meu também, que é depois, gente. O Tu tá com ele, tá? Então tá, talvez, em péssimas mãos. Nosso banheiro! Yes, ok! E aqui tem muitas cositas. Olha aqui. O que temos aqui? Hands, body, luncheon. Livingness. Hands, mão, congelada. E body, corpinho congelado também, que eu fui idiota e pulei na neve sem nada. De croquis. Aí aqui também tem coisinhas, enfim. Sabonete, vaso para cargar. E não te conto. O vaso aquece o rabo para você cagar. Quentinho. Sério? É, só clicar aqui, ó. Mentira. Juro. Vé. Deixa eu dar uma pegadinha. Deixa eu ver. Não tem que ser, meu. Eu tô se mandando aqui, ó. Ai, tia. Nossa. Aí temos aqui um box. Aí tem o chuveiro. Ai, tem dois tipos de chuveiro aqui, mô. Tem como ser... Isso daqui é caro. Olha aí, vai deixar aí. Pera, isso daqui é uma marca cara? Vocês deixam aqui, se vocês conhecem? Eu sei que é caro. Isso daqui, ó. É do gringo. Deixa. Aqui tem dovo também, mô. Tem coisa de homem aqui. Aí tem como tomar banho, ó. Nossa, você tá dispersando do túmulo. Tem cartinho. Será que é pra gente? Tem medo de carta, vai. Carta assim, tipo abandonado. Eu tenho trauma. Aí tem como você tomar banho nesse chuveiro aqui e nesse de cima. Você não gosta de lavar a bunda. Isso aqui não é. Isso aqui é o chuveiro. Tem como você regular até a altura dele, ó. Isso aqui sobe, isso aqui desce. Isso aí é o povo enfia no rabo pra lavar a bunda. Não, aqui, ó. Aí, enfim, você pode também tomar com o jato de cima, os dois. Tá. Saindo do banheiro, dentro do banheiro, gente, temos uma lavanderia. Olha que mágico, que mágico. Pra lavar a roupa. Que roupa? Eu vou estar cagando, você vai estar lavar a roupa. Que roupa que a gente vai lavar? Porque a gente tá sem roupa. A gente não tem roupa aqui. Aqui é aquela secadora. Mostra a secadora, mano. Mas você não falou. É a visão das pessoas, não a sua visão. Foi mal, desculpa. E aí, o aquecedor pra poder... Isso é pra pôr na bunda e lavar, mano. Isso é pra lavar a bunda. Você pega aqui e troca. Ó, ficou errado. Isso é um chuveiro, Wesley. Isso aí, isso é um chuveirinho de lavar a bunda. Mas como é que você vai lavar a bunda na pia, gente? Não tem como você lavar a bunda na pia, não. Não é a pia na pia. Aqui, ó. Aqui, ó. Por que a gente tá mostrando isso? Come on, come on. Ó, bem. Você tá vendo? Você mostra a sua visão pras pessoas, entendeu? Você vai andar por assim, mostrando nada. Ok, deixa eu fechar o banheiro. Temos aqui a nossa sala. Olha que lindo que sai. Uma coisa mais rica. Eu falei, socorro, Wesley. Contrate o Wesley para os shows. Acesse o álbum antidepressivo Mega Cura. Vamos lá. Então, vamos. Aí aqui, gente, dá uma pra pensar lá fora. Tipo, não vou abrir pra vocês. Abre. Tem um mar congelado. Tipo, vocês vão conseguir ver, mas de dia eu mostro a luz. Tipo, como que é pra vocês. Mas é literalmente um mar congelado. A gente tá querendo andar. Será que pode correr o risco de, tipo, a gente cair no mar congelado? Não sobreviver? Sim. É bem lindinho aqui, ó. Tá vendo? Aí tem uma teveira, não. Aí, aqui é a cozinha. E eu achei também muito chique. Tem várias coisas aqui, ó. Tem tempero. Amor, tem arroz. Ah, estamos zoando. Tô, mas... Não, já vou fazer pra não dar uma comidinha. Não é de japonês, não vou. Ah, estamos zoando. A gente queria ter chegado e comprado uma coisa no supermercado, mas eu acho que vai estar sempre fechado. Isso é, tipo, o exaustor que tem na sua casa quando frita a coisa. Aí tem um fogãozinho, lavadora. Ah, e tem chás aqui também, chásitos. Uma... O que é isso? Nossa, que chique isso. Acho que é café. Café e algumas coisinhas assim. E aqui é muito lindinho, gente. Nossa, 10... Não sei que te fez essa. Ai, primeiro é Prime. Nossa, mas tem muita coisa aqui, juro. Será que essa mulher mora aqui, gente? Não sei. Ó, nunca mais fechou. Tá, tem umas coisinhas ali também. Enfim, vocês não querem ver isso. Tem uma geladeira. E tem a nossa mesa de jantar. Olha que lindo, mano. Ela meio que aqui tem umas obras de arte. Eu achei isso muito lindo. Isso abre? Não desce, não? Sobe. Desce. Ai, é copo. E aqui fora, gente... Sabe o que é que eu tô achando estranho? Que tinha uma lareira. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tinha uma lareira. É difícil abrir essas portas. É tipo porta-corta-fogo, mano. Você tá achando que demais, gente. Gente, muito gelado. Vocês não estão entendendo agora. Olha a sensação. Aí tá vendo, ó. Tem uma bike? Tem bagulho de jogar. Tem esse negócio de caras, mano. O que? Meu Deus. O que é o gelo? Tem muita coisa. Tem umas malas também. E é isso. Coberta! Cobertinho. É isso, gente. Cataroto! Esse vídeo vai ter pelo menos umas três horas. Vai ser mais que o filme da mala. O que é o gelo? E é uma bolinha pequena? Aí fica a bolinha tipo de... Que é a pequenininha, sabe? Tchim, 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 tchim. Tchumbo! Ai, gente. Eu não quero ir embora mais com o Brasil. Eu acho que eu amei a pipi. Vou fechar essa porta. Porque, assim, juro. Riscos de congelamento altíssimos. E, por fim, eu tava esquecendo de mostrar pra vocês o mais legal. Que é o nosso quarto. Tantantã. Fecha o olho. Tira. Tira o negócio, mano. Tomara que a mulher é dona disso daqui, não me ajuda. Tá vendo? Eu falo. Se não tivesse tirado o negócio de mim, não tinha caído. Fecha o olho. Vem. Come on. Come on. Come on. Come on, Wally. Não abre. Não abre. Ok. Ok. Abre. O que que era feio? Isso aqui não foi nós, não, rapaziada. Já vamos gravar aqui pra vocês verem que não foi a gente. Provas. Vem. Vê o quarto. E olha como ela tá linda. Mô, olha que linda essa árvore aqui. É. E olha isso. Tem muitas cobertitas. E tem uma TV. E quer ver o mais legal? A TV sai branca? Isso também é legal. Tem um espelho aqui também. Mas não é isso. Preparado? Que isso? Tá amarrado. O que que tem aí? Nossa, aqui é a B.O., filho. O que que tem? Ah, ó. O que que é isso? Tem um armário cheio de roupa dele. Ah, é o closet dela. Mano, ela mora aqui, mano. Ela mora aqui, ó. Deixa eu ver. Não tá feita doido. Ah, Felipe. Não. Nossa, amor. Eu queria só aquele jaco. Então, a gente tá sem roupa. Será que ela não faz uma catira pra gente, né? Que legal. É isso, gente. É o closet dela. É o closet aqui, ó. Acabou. Eu falo que a nossa vida é tipo assim. Eu não tô zoando. Eu não sei se as coisas, os acontecimentos da minha casa me perseguem. Que pessoas e coisas do tipo. Mas a gente acredita que esse Airbnb... Porque é um Airbnb alugado, né? Um apartamento alugado. A mulher mora aqui. Até porque tá trancado o closet, enfim. E aí, a gente não achou um quadro de foto dela. E ela parece até uma moda. E o carro? Olha o carro. Que ela falou que ia deixar pra gente e não deixou. Onde é que... Onde é que... Será que é aquela água aqui? Será que ali é aqui? Tipo, descongelado? Acredito que sim, gente. Mas a mulher é chique, viu? Não, ela é chique. É até prêmio de... Sei lá o que... Nossa, e ela parece aquelas modelos crossfiteiras. Por isso que tem academia. Ela é musculosa? Peso e tal. O que que tem aí? O que mais que tem aí? Que eu não posso te descobrir. Eu sei o que que é... Ah, não. Isso é um ilustre. Ah, tem várias... Tem... O que é isso? Ah, isso é aquecedor, amor. Bota a mão aqui pra você ver. Isso. Isso aqui tá aquecendo real. Tá aquecendo. Tá, olha. Quentinho. O que é isso? Parece que a JBR. Gente, atualizações pra vocês. Wesley tomou coragem e foi tomar banho. Ele, desde quando ele veio aqui, ele falou assim... Nossa, eu venho lá. Eu não vou ser obrigado a tomar banho porque os europeus não tomam banho porque é frio. Ele veio com esse papo furado dele. Esse papinho furado, meia boca. Ah, mas você é brasileiro. Graças a Deus, você toma uns dois banhozinhos por dia, né? Pelo menos, né não? Coisa linda de se ver. Não, não vem não. A gente já descobriu aonde a gente alugou que... Algumas pessoas que alugaram aqui também tinham comidinhas quando vieram. Aí de duas, uma. Ou pode ser que uma pessoa antes da gente que alugou deixou a comida porque comprou a mais e viajou e deixou aqui. Ou é da mulher que mora aqui e nós estamos comendo a comida dela. Mas agora me explica um negócio aqui, gente. Ou ela tem uns passarinhos e nós não sabemos porque... Juro, isso daqui na minha cabeça é comida de passarinho. Isso daqui é alpiste. E nada me tira da cabeça que isso é alpiste. Nós estamos tentando achar tempero pra poder fazer o arroz. Que também o arroz eu acho que é japonês. Pode ser que eu esteja enganada. Vitamina D e vitaminas. Não, não é isso que eu preciso. Tem macarrão. Tem miojo. Tem miojo, amor. Ah, não. Se tudo der errado... Mas eu acho... Ah, é de pimenta. Spice. Spice é pimenta. Nossa, você não sabe o que tem também. Macarrão colorido. Gente, eu tô com medo de comer isso, mano. E a gente tem que repor. E não achar pra repor, entendeu? Porque assim... Obviamente a gente tá querendo comer. É porque não tem nada pra comer. A gente tá com muita fome real. A gente não comeu. Ficou, tipo, praticamente dois dias viajando. E aí, os restaurantes aqui, as coisas fecham muito cedo. Como aconteceu a parada da mala, a gente teve que ficar mais tempo no aeroporto. Pra poder resolver. E aí, as coisas aqui fecham, tipo, seis horas. E agora já é meia-noite. A gente não tem nada pra comer. É só por isso. Tem um biscoito de Natal aqui, mano. Juro. Não, mano. Certeza que isso é comida de passarinho. Não tem fome. Bom, não tem sal. Ai, mas tudo fraco. Esse é o quê? Sal? Gente, como faz? Ai, achei! Achei! Achei temperos. Achei. Gente, desligou. Gol! P*** da merda, mano. Tinha comemorado à toa. Gente, liguei quase meia-noite. Isso, amiga. Agora você tem que destravar. Agora você tem que aumentar a temperatura e colocar a panela na frente. Tô sentindo. Tô sentindo, gente. É, tipo 30. Tô sentindo. Deu? Deu? Gente, juro. Dá um oi pro vlog de novo, gente. Porque eu acho que essa viagem era pra ser eu e Wesley. Virou um combo das amigas junto, ajudando a ligar o fogão. Nem quando eu tô longe, elas tão longe de mim. Eu tô com calda de arroz. Ai, amiga. Você me mata do coração hoje. Chega de emoção. Chega de emoção. Consegui ligar a panela. Vambora, hein? Ó, o arroz tá nascendo. E eu tô falando com vocês. Eu não tinha contado, porque agora... Meu namorado é cozinheiro. Que foi ele que fez, tá? Ah, pega. Ele tá cozinheiro real agora. Ele aprendeu a fazer várias coisas. O que acontece? A gente fez esse arroz. Não sei qual que vai ser a procedência. Porque realmente parece um arroz japonês. Porque ele fica encroado, assim, né? Tipo, parece pra fazer sushi, essas coisas. Tá com cheiro de pipoca. Eu não sei porquê, mas tudo certo. E a gente achou esse macarrão aqui. Só que a única coisa é que eu tinha achado isso daqui na geladeira e eu tô com medo. Eu morro de medo, gente. Meu estongo é horrível. E aí a gente descobriu que isso daqui é típico daqui, finlandês mesmo. É um grão de carne da o quê? Da lapônia. Da lapônia. Caraca, devo me preocupar ou devo me arriscar? Porque aí eu faria, tipo, um macarrão igual tá esse aqui na imagem. Não esse, exatamente o que é esse macarrão aqui que tem. Deus, me ajude! Gente, resultado... Tá com uma cara boa, porém, não tá bom. Tipo assim, não é que não tá bom. É que o tempero é muito diferente. Eu sou muito chata pra comer. Tipo, igual o miojo, a gente poderia fazer, tipo, com o sageio. Porque o miojo tem gosto de miojo. Tipo, juro. É o mesmo gosto aí do miojo. Mas nada como o miojo da tupo da Mônica. De tomate suave. Aí mirei lá. Acertei no trem bem estranho. Mas é o mais comestível de todos que temos aqui, tá? Fala, mê! Bom dia, na verdade. Pra vocês vai parecer que nem é outro dia. Mas é outro dia, porque já anoiteceu. Vocês não estão entendendo, mano. Ó, eu queria ter mostrado pra vocês de dia. Porque a gente teve duas horas de sol hoje. E aí teve uma luzinha, assim, do pôr do sol, do nascer do sol. Só que corta, para. Eu e Bé, ele parece que deu sonífero pra gente. A gente não consegue... Juro, a gente não tá conseguindo conversar. Ele tá assim. Deixa em quando ele acordou. Ele falou que as pernas dele tá mole. Eu converso com ele, gente. Ele tá... Juro, parece que a gente tá groga. Porque eu não sei explicar pra vocês a sensação. E aí, o que acontece? Nada das nossas malas ainda. Então, a gente tá sem roupa. Por isso que a gente também não fez nada. Tipo, além da gente ter dormido. Porque ainda o nosso corpo tá acostumado com horário no Brasil. E lá, tipo, ainda é de manhã. A gente não conseguiu fazer nada. Porque a gente não tem roupa. E hoje tá fazendo, tipo assim. Fez menos 26 lá fora. Sensação térmica, 30. Menos 30. E a gente não tem roupa, literalmente. Tipo, por exemplo. Porque esses moletons... A gente tá fazendo uma catira aqui. Cada um reveza. Porque aí vai colocando que a gente tem é, tipo, meia. Tipo, sei lá. Mas não adianta muita coisa. Só isso que é o que veio nessa mala. Que chegou com a gente, né? Inclusive, a companhia aérea mandou mensagem falando que possivelmente a mala chegou hoje 9 horas da noite no aeroporto. Aí o que a gente vai fazer? Nós estamos se preparando porque a gente vai pro shopping. Que a gente tá, né? Sem comida, sem água, sem nada aqui. E aí a gente vai no shopping comprar algumas coisas também. E é isso. Aí o que a gente achou na mala? O que? Você ia segurar pra mim. Ah, desculpa. Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente achou na nossa mala. Que a gente... Esquenta sim! Tô esquentando? Mô! Ficou super quente! A gente comprou isso daqui, ó. E trouxe e veio nessa mala. Que tem mais pacote que a gente comprou, mas tava na mala que ficou. Que é a mala do Wesley. Aí são, tipo, 10 pacotinhos que vem assim, ó. É um carvão. E aí tá falando aqui na embalagem pra gente colocar, tipo, sei lá, no bolso. E no bolso da blusa, no bolso da calça. Porque esquenta. Tipo, dá uma temperatura de até 65 graus. E agora eu vi real, ó. Que eu coloquei aqui na minha lua. Porque a parte que eu mais sinto frio é a mão. E aí eu coloquei aqui pra testar. O trem realmente esquenta, mano. Eu tô chocada. Porque a gente vai testar agora real. Se isso presta ou não. Se compensa pra vocês compram ou não. Quando vocês forem. Mas eu tô na 300 real aqui, hein? Você não tá sentindo quente a mão? Eu não tô sentindo nada. Tô sentindo a mão. Tô sentindo a perna. Tô sentindo a cara. Eu acho que não sei se foi uma boa ideia. Tô de morar morado pra bebe. Logo, ele que odeia muito, muito frio. Ele derrota muito. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. De que a pouco ele... Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô, tipo, ruim. Parece que passaram-se muito em mim, cara. Gente, sentamos aqui. Eu queria muito ter filmado pra vocês. Porque eu arrasei muito. Eu fiz todo o pedido em inglês. E sem precisar do tradutor, tá bom? E eu vou filmar da próxima vez eu comprando as coisas. Porque eu acho que vocês não acreditam que eu realmente, às vezes, sei me virar. Porque eu sei me virar. E aí, inclusive, o Wesley ficou chocado. A gente sentou aqui pra poder comer. Gente, finalmente. Nossa primeira refeição. Desde quando a gente chegou na Finlândia. Porque ontem, depois do trauma que a gente teve... Juro. Ah, pegou seu prato. Ah, não sabe isso, querido. Você falou, né, Adi? Gente... A gente tá num lugar que a bebida é refil e ele só pegou pra ele. Inclusive, esse restaurante que a gente tá chama Friends. Chama esse aqui, ó. Friends and Burgers. E ele é gringo. Eu quero coca. Ah, só tem peps. Pode ser peps. E ele é, tipo, muito gostosinho. E eu sou a louca dos molhos. Ah, inclusive, nosso combo, ó. Dois combos deu, tipo, 30 euros. Tipo, muito caro. Tudo aqui. Eu comprei um molho também, a parte. Que foi 1,50. Ó, chegou. Nós fizemos Burgers, hein? Bem bom. E veio certinho do jeito que eu pedi. No challenge. No plicos. No tomate. Fala inglês. Agora só faltou, sabe o quê? Eu queria agora ter pedido sem chiplote. Era isso que eu tava tentando falar, sabe? Quando ela falou. Mas aí eu tirei o chiplote errado. Que aqui, mais ou menos, bacon, parecia essa palavra. Aí ela falou, tipo, em inglês. Bacon? Eu não, bacon, no. Senão ele me mata. Termina comigo. Mas era o chiplote. Que era esse molho picante. Que é o dele. Tem um molho mais picantezinho aqui. O meu também tem. Mas eu acho gostoso. Gente, chegamos no supermercado pra poder fazer compra. Aqui, como sempre é Natal, ó. Tem muitas coisinhas de Natal aqui. Tipo, você consegue achar roupa de Natal em todos os lugares. Coisa de Natal em vez de Natal. A gente vai pegar umas bebidas também pra gente poder levar. E, ó. Mais ou menos, sei lá. Tipo, 2,29 euros. Que não é barato. É caro. Tipo, tudo, literalmente, aqui é muito caro. Porque se converter, é caro. Se eu pagar, sei lá. Tipo, 2 vezes 6. Ai, gente. Não vão pensar, não. Pelo amor de Deus. A gente vai comprar água. Porque água é uma coisa essencial daqui. Então, a gente tava tendo lá. Será que leva dessa pequena? Polar Spring. Podia ter grande, né? Será que não tem? Deve ter, ó. Isso aqui é água. Deve ter, mas no outro canto, não. Vencemos. Na medida do possível, a gente acha que a gente venceu. A gente comprou frango. Que é o que a gente entende, assim, de caro. Porque eu tenho muito medo, sei lá, gente. De comer, sei lá, um alce. Porque as carnes aqui são diferentes do que a gente consome no Brasil. Então, eu não tenho medo dessas carnes de fazer mal também. Compramos água. Vamos fazer macarrão também. O arroz, a gente não conseguiu encontrar bons arroz. E bebida dos Minions. Que eu não faço ideia do que é. Aí, os caixas aqui, ó. A gente que passa. Talvez ele não tá apanhando aí, né? Parece claro, hein? Bugou? Mas deu pra passar algum? Deu. É sempre na nossa cabeça. Vamos nesse do lado, então. Rapaz, vambora. Vamos nessa. Calma aí. Porque eu vou largar só a mala toda, mano. Sério? Mas é essa mesmo? Como é que olha? É essa mesmo. Quatro. Coelho. Vamos abrir agora pra conferir se tá tudo certo. Dentro. Gente, a nossa sorte foi que... Vocês salvaram a gente no caso, né? Porque eu tava gravando o vlog pra vocês. E simplesmente, a gente filmou tudo. Se eu não estivesse mostrando tudo pra vocês, a gente não ia ter nem as provas de tudo que tivesse aqui. Vocês salvaram a nossa vida. Obrigado. Você precisa de um macarona até o centro da cidade? Oh, não. Só é... Thank you. Bye-bye, Kim. Tá tudo aqui, então. Se fizer bom o tempo todo... A dança do tempo é bom. Tudo. Se fizer bom. Tudo. Isso, porque ele falou, vamos lá, porque a mala vai tá lá na esteira. Bem, você arrasou. E ainda entrou na área proibida. Tomara que a gente não sai preso da Finlândia. Não, nós temos que prender esses caras, Matias. Ah, solta, e embora. Os caras daqui. Me dá um beijo aqui, ô cara revoltado da Fifi. Ai, agora nós vamos ficar quente. Bom dia, amor. A gente vai ficar quentinho agora, amor. Eu prometo. 300 mil roupas de frio que nós gastamos muito, hein, pra vir pra esse lugar, pra passar frio. Mas é isso, gente. Vencemos. Gente, atualizações. Chegamos. Estamos guardando as coisas que a gente comprou. Eu acho que hoje é o dia oficialmente que a gente declara aqui pra vocês nesse bloco que a viagem começou. Porque antes não tinha começado. Porque não tinha mala, não tinha comida, não tinha água, não tinha dignidade. Entendeu? Agora sim. A gente tá colocando as coisas na geladeira que a gente comprou. Eu não consegui mostrar pra vocês direito lá no supermercado, porque a gente tinha cada hora usando o celular pra colocar o tradutor, pra entender o que a gente tava comprando. Mas a gente comprou água, reprisinho, comprando umas coisas pra gente fazer comida. E assim, as coisas tão geladas. Tipo, eu comprei essa água, gente, tipo, na prateleira, tipo, quente, mas tá, tipo, muito gelada. Parecia que tava, tipo, na geladeira, não tava. Agora me diz. Eu acho que a gente foi um pouco exagerada, porque a gente vai embora amanhã de manhã. Tipo, era só comida de hoje à noite, mas aí a gente comprou sorvete. Ah, isso aqui tem que colocar aqui dentro. Não me deixa esquecer esse sorvete, porque eu não quero deixar ele aqui, ele vai embora. Qualquer coisa, a gente põe ele na neve. Que a gente tá indo pro resort depois daqui, tipo, é no meio do nada. Então, tipo, não vai precisar de levar isso aqui também, porque lá tem comida. Porque é o hotel, né, e tal. A gente comprou coisa demais. Gente, eu já vi no francês, mano. Quando a gente não caga na entrada, velho. Nós felizão que nós ia jantar um negócio ingostoso. Dois imbecil, não leu. Que era a mini penne. Agora me diz, eu nem sabia que existia mini penne. Mini penne. Olha o tamanho do macarrão, gente. Eu já passei mal de rir aqui, velho. É do tamanho da minha unha, mano. Só que a gente não leu as pequenas palavras do rótulo da embalagem. Mas nem se eu leia esse, porque olha aqui. O desenho, foi pelo desenho, gente. Já não sei a língua. Peguei o que eu conheci, porque eu já vi isso aqui no Brasil. Eu não ia ver que ia ter mini penne. Aqui. Pra dar um prato, vai ter que fazer a caixa toda. Os dias na Finlândia, tá igual os em Chaves, em Acapulco. Gente, Ju e pra vocês, olha isso aqui, mano. O cílio do Wesley congelou, tá brancaço. Tô com medo de ficar acessa. Eu pensava que aquelas fotos que o povo tirava com cílios brancos era meme. Mas eu vi agora pessoalmente. Nossa, eu não tenho noção, velho. Tá muito. E se eu ficar sem cílios? Não vai não, mano. Aqui a gente descobriu que de noite, as pessoas não saem na rua, porque é sempre muito mais física de dia. Nem a alma viva. Corta, para. Vamos brincar agora. Pera. Mô, cuidado. Se for muito potente, pode ser que... Vai. Mas tá muito do lado esse chão aqui. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Não, mas aí, como é que vai frear? Você tá igual aquelas mães puxando as crianças que não querem carregar a criança no colo, mano. Gente, a gente achou um murro aqui, ó. Olha aí, mano. Olha aí, já vai. Não. Eu vou tentar descer sem ele. Vai, mo, desce. Gente, juro. O problema é que aqui na filmante tem, tipo, umas regras, assim. Você não pode ficar fazendo barulho. Come on, guys. Meu Deus, que lugar maravilhoso. Isso daqui não parece de verdade, mano. Qualquer coisa você freia com o pé. Moça, você tinha que subir mais em cima do barulho. Você empacou, mano. Não. Desce já na velocidade lá na em cima do barulho. Olha a tante esteira. Não, você não tá entendendo como que tá a imagem de você aqui, velho. Vem com o embalo. Isso, velho. Vem pela curva. O meu venho mais rápido. Mas é que eu acho que eu posso ser mais leve. Mas é da hora, não é? Demais. Isso, vem por aqui, ó. Nossa. Isso, dá a hora. Meu namorado tava fazendo música. Ele abriu um estúdio na sala da Vinlândia. A única diferença é que aqui tem lei do silêncio. Mas, assim, a lei do silêncio é de sete. Enquanto... Eu não sei se a lei é de sete às dez. Ou de... Pesquisa aí. Bateram aqui na porta. Não sei se é a polícia, se é o vizinho. A gente não vai abrir. Qualquer coisa vai a gente. Eu não tô zoando. Ele já colocado, velho. Ele tava fazendo música, olha. Ele montou o estúdio aqui. E o melhor de tudo é que agora são... Sete e vinte e dois. Já é de manhã. Às vezes foi só, tipo... Bate. É, tipo assim, abaixa, né? Imagina ter polícia. Gente, juro, mano. Juro. Eu tô falando baixo pra eles pensarem que não tem ninguém aqui. E o melhor de tudo é que você não escutou um barulho de passarinho. Porque até os passarinhos não aparecem aqui. Juro, gente. O barulho de elevador. Não se pode fazer músicas na Finlândia. Mas eu acho que foi só pra, tipo... Porque eles bateram na porta. Eu não ouvi. Foi muito rápido. Gente, juro. Ele tinha montado uma engenhosa aqui, ó. E eu tava ali bem deitada. E eu não tava nem prestando atenção. Porque eu tava editando vídeo. Mas ele colocou a música aqui, tá, gente? Gente, eu tô ouvindo barulho de elevador também. Mas compreendam aqui no país mais feliz do mundo. Porque a gente tá tirando a felicidade das pessoas com barulho de madrugada. O homem tá fazendo barulho aqui, mano. É só nós brasileiros fundindo. Que acham que tudo na vida é baile. Gente, nos despedimos do nosso lar. Doce lar. Opa! Bom dia pra quem. A gente dormiu durante uma hora, a gente jura. A gente arrumou as malas. E a gente falou assim, ah, vamos dormir até da hora. Que agora são 11 horas da manhã. E agora sim, ó. Vocês conseguem ver que tem luz lá fora. Mas é tipo assim também. Bem pouquinho. E agora finalmente a gente tá equipado de acordo com as etapas que a gente precisa. Apesaria na vida aqui, né? Tipo, com as técnicas, enfim. A moça pediu pra gente deixar a chave na mesa. Pegamos tudo, gente. Todas as comidas. Eu sempre dou um confere. assim, porque eu e o Wesley, a gente é esquecido da cabeça. Você olhou o quarto também? Não tem nada pra trás, não, né? Tudo certo. Let's go, man. Let's go! Hoje a gente vai em um lugar muito legal. E agora sim, meu coração começa a querer, tipo, muito ver uma aurora boreal. A gente fica assim, lá é um lugar perfeito pra isso. Seria nosso sonho realizado se a gente conseguisse ver. E eu tô esperando que até o outro dia daqui a gente conseguisse ver. Gente, eu dei saudades daqui. Eu amei. Achei ele muito fofinho, né? Ai, tirar o lixo pra fora. Gente, colocamos o lixo ali, ó. Meu Deus do céu, vocês não tinham visto isso daqui ainda de dia. Algonzado. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tô com esse tênis aqui, eu acho que ele dá uma deslizada no chão. É o próprio caminho pra poder patinar. Bem, a gente pode descer ali pra gente ver como é? É muito lindo. Meu cabelo tá congelando. Eu não sei como esse picural eu tô fazendo aqui agora, porque a gente não olhou. Mas olha isso daqui de dia. Meu Deus do céu. É muito surreal. A gente já encontrou vários personinhos aqui em dia, porque eu acho que fica mais movimentado durante o dia, que as pessoas devem, obviamente, sair mais. Mas mesmo quando é muito alta temporada, assim, do inverno, que a gente tá em alta temporada do inverno aqui, as pessoas ficam mais em casa. É muito frio. Olha esta rua de dia. Ai, gente, não, mano. Juro. Não parece real. Mesmo eu estando aqui, não parece que existe um lugar desse, mano. Juro. Eu tô... E eu acredito que essa parte inteira reta, tipo, seja um lago que é um dia lá. E aí, de dia, ele é tipo humano. É surreal. Tá bom, guys. Oi, gente. Será que tudo bem? É o país mais seguro e também mais feliz do mundo. A gente deixar a mala pra gente ir num lago. Vai. Mas ele falou, vamos dar uma caminhadinha? Ele falou que o primeiro precisa se aquecer. Pove. A real é que ele tá com medo de ir ali porque ele sabe que vai voltar trincado pedindo arrego aqui novamente. Mais um dia. Let's go, baby. Gente, a gente viu um pouquinho da neve caindo. Eu queria muito ver a neve caindo. Olha o cachorro. Ele fez xixi aqui agora. Fica assim. Ele tá jurando, mano. Ele tá jurando. Come on, guys. Gente, juro, mano. Inacreditável. Pensa que a gente vai ainda pra um lugar que não tem nada. É tipo isso daqui. Só que de outro jeito. Só que pensa. Olha isso. E é o primeiro dia aqui que a gente vê o sol nascendo. No caso, ele nasce aqui agora. Daqui a pouco ele tá aqui e acaba. Dura muito pouco tempo. A luz aqui agora nessa temporada. Mano, que coisa mais linda do mundo. Ó, eu sentaria ali e ficaria muito suave. Tipo assim, com todos os equipamentos possíveis pra ficar muito suave chovendo. Porque não parece de verdade. Meu olho nunca viu isso. Gente, viemos nesse lugar aqui que tem como a gente guardar as bagagens. Porque o nosso check-in no outro lugar é só 4 horas da tarde. Então a gente, tipo, agora são, sei lá, uma hora. Mas a gente ficaria esse tempo todo esperando. E aí a gente veio pra esse lugar que a gente descobriu. É tipo 5 euros por mala. Nós estamos deixando 5. 25 e pouquinho euros agora nessa brincadeira. Mas é sobre isso. 25. Ó, vamos abrir um comércio aqui, mano. Nós guardamos a mala do povo. E eu faço por 2 euros. Monta na sala de casa, vá. Tamo rio. Não, e o melhor ajuda é como se fosse uma loja, assim. Tem várias coisas. Atualizações, estamos aqui no Burger King. Fomos no McDonald's descobrindo que ele tava fechado. O Wesley queria vir na concorrente. Pob, a gente só tá aqui dentro porque tá fazendo o fio da preula. Porque eu queria mesmo tá comendo arroz, feijão, farinha e ovo. Mas vambora. Pelo menos esses fast foods tem coisas que a gente, tipo, conhece. Tem coisas diferentes, mas tem ninguém que eu esqueci. Você quer cheddar, chicken, fried, mofo, food. Então vai até essa, nós vamos ter 50 de euro, tá? Gente, que legal. Ó, esse daqui não tem no Brasil. Eu acho legal mostrar pra vocês, tá vendo, ó? As opções de bebidas aqui no BK. Além de ter o refil, né, de refrigerante, tem várias outras bebidas quentes aqui, ó. Você quer o quê, Ben? Refri? Eu vou no caputino. Ó, tem caputino tradicional, caputino com, tipo, leite, assim, tipo, café com leite. E chocolate quente. Eu vou no caputino. Caputino? Ok. Agora o meu. Kids. Kids nasce. Olha o tamanho disso. Um cheeseburger. Potato. Não. Ah, tem que escolher. Tem que escolher uns três. Pode ser o New Rings. Quatro cebolas que vêm, mano. E um small drink. Nossa, suco de maçã verde. Horrível. Ai, eu tenho extra. Por que que eu tenho extra? Eu vou escolher não o extra. Mas aqui é... É. Ah, o Sande é de graça. Olha lá, isso aqui paga. Mas o Sande é de graça. Então nós pega? Ah, pega se for de graça. Mas nós tem sorvete na mochila. Mas é de graça. Ok. O meu deu barato. Não, meu deu caro demais. Mas o seu é o combo, ó. Ok. Gente, olha lá. O dois deu 20 euros. Gente, acabamos de chegar no nosso resort. Eu já vou mostrar pra vocês tudo aqui. A gente vai fazer o check-in. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Sabe o que a gente descobriu? Conta pra eles o que o cara do Uber falou com a gente. Que ontem teve a aurora boreal e que hoje o quê? E hoje vai ter a aurora boreal. Eles estão me encarando. É porque você é bonito. Eles estão te encarando porque você é bonito, porque tu é brasileiro. Fala com eles que tu é MC e canta. Fala com eles que eu tô me guardando. Essa é a melhor. Vamos, galera. Mano, eu juro. Vocês não sabem o perrengue pra levar isso daqui, velho. Let's go. Você parece o Rafael Agroboy. Ele não parece o Rafael Agroboy, não? É? Não, mano. Gente, juro pra vocês. Oi? Ah, ok. 6, 2. Ok. Ah, eu queria que esses caras falassem português pra gente dar uma zoadinha. Falar, nossa, você parece um mano nosso lá, um Agroboy. Não conhece o Rafael? Meu Deus. O Rafael tá metendo, acho que ele não vai cair, ele não vai cair. Como que a gente tá entendo? Gente, pera. Pera, vai, segura. Isso parece muito, senhor. Ele tá dirigindo muito rápido. Gente, a recepção é muito longe. Olha que lugar mais lindo. Não, Gil. Ele é doido. Ele é doido. Ele é doido. Coloca o pé. Eu tô bem chegando. Coloca o pé aqui, senão ela não vai cair. Eu tô deslizando. Ela vai ter que trocar sua mãozinha, amiga. Ai, meu Deus, que lindo. Vai correr de mal, rapaz. Com emoção, eu achei emoção. Meu Deus do céu, gente. Olha, eles buscaram a gente num carrinho. A mala manca, meu pai. Eu não sei abrir bem. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Gente. Gente. Acho que o Rafael ganha o ponente que ele fez. Michel tá com prensa. Vamos ver. Calma. Michel tá com prensa. Obrigada, Michel. Obrigada. Obrigada. Brasil. Minha namorada. Português. Sério? Meu nome é Lucas. Lucas. Prazer. Eu sou o Rafael, amigo nosso. Oh, Rafael é amigo nosso. Meu amigo Rafael. E... Como eu falo? Parece... It's... You. Parece... Rafael, meu amigo. Ah, ok. Lucas. Prazer. Prazer. Boa noite. Ok, obrigada. Deixa a chave pra fora. Tchau. Meu Deus do céu. Meu pai, é cão. Não acredito nisso. Olha esse lugar. Meu Deus, amor. Não. Ai, é quente de verdade. Mas parece que não. O fogo é fake, olha. Nossa, eu pensei que o Rafael ia cair na mão com o nosso irmão, com o cara sapato, com o que eu não era. Eu pensei que ele achou que a gente tava zoando, mas a gente não tava zoando, gente. É porque ele parece muito um amigo nosso. Não, é porque ele tava safado e eu falei, não, mas tava com pressa também, né, gente? Vou ser sincero. Será que ele ganha com o mal aqui? Ele ganha com pressão. Você viu o que esse cara tava falando? Não. Então, gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês o tour. Primeiras impressões. A gente não vai ver sem vocês. Vocês vão ver junto com a gente. Primeira impressão aqui nesse vlog. Vambora, que eu não... Ok, gente. Vamos lá. Chegamos no nosso quarto. Eu tô muito emocionada. Eu juro. Vocês não tem noção. Era meu sonho da vida vir nesse lugar. Era meu sonho, tipo assim, ah, não sei o que, é metro da vida, é hora de vida. Era estar presente nesse lugar, que é um resort super legal aqui na Finlândia. É, tipo, muito, muito, muito famoso. E, assim, ele é conhecido por quê? Além dele ser, tipo, no meio do nada, são várias cabanas. Vocês vão ver. A gente vai mostrar o mapa pra vocês, mostrar de dia, talvez vocês terem uma noção maior. Só que aqui, tipo, tem muitos índices. Você consegue ver muito, né? Tipo, a Aurora Boreal, enfim. Então tem muitas experiências aqui. Tem como você ver rena, andar de snowmobile, que é aquela moto, tipo, de neve, enfim, que vai puxando. Aqueles negócios de filme, que é, tipo, os cachorros puxando trenó e as rena. Tudo isso tem aqui. E aí é muito legal, é muito chique. E era meu sonho vir aqui. Estamos aqui, ok? Entrando aqui na porta, temos um guarda-roupa. Eu pensei que era um lugar aí dentro. É Nárnia. Mô, você lembra que a gente tinha falado que era, tipo, Nárnia? Será que tudo tem como a gente brincar de nada? Tem mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Ok. O Rafael só não pode vir. Saindo aqui? No, eu tô afim de dar uma barrigada. Já testar esse banho. Grava aqui, ó. Que são as luzes. O que que tá acendendo aqui? Ah, lá em cima tá acendendo. Ai, mas não é muito iluminado de noite, né? É um clima mais assim, tá vendo? É um clima mais tropical. Ele não entregou a facona pra nós também. Porque é igual o pique do bagulho mesmo, feio. Que você tem que aprender a caçar, você tem que aprender a matar. Ah, não. Você quer só ficar um banquinho? Ah, não. Meu Deus, mano. Não, ela não viu o bagulho. Ai, eu sentei na cabeça. Não, e detalhe, cinco minutos atrás ela caiu no meio da rua, né? De cuial na água, feio. Nossa, mas eu sentei muito forte. Ai, vai ficar roxo, mano. Que merda. Tá, cana. Sabe qual é o bom? Você nunca vai poder me zoar com o Soleno. Ah, mas o Celeto chucou. Vai lá, tá. Aqui, irmão. Aí é que tem aqui as coisinhas, olha. A PUC, aí você consegue acessar, ver o menu. Cara, o restaurante é muito longe daqui. Eu sei que tem como você pedir o café da manhã aqui, mas você paga. Tipo, se eu não me engano, é 19 euros. Pra eles trazerem aqui. É tipo o iFood deles, entendeu? Mas aí, tem como você ir pro Red Bull. Se viu o Rafael, vai chegar aqui só. Só o mentido. Só o miojo. E aí, tem o Wi-Fi, enfim. Essas coisas. Tem uma emergência também. Porque aqui ela tinha falado, ó. Em caso of Friday, emergência. Se der fogo... Olha aí, bem. Toma cuidado, porque esse trem pega fogo, mano. E se pegar fogo nesse stand de bicho que tem pendurado aqui, nós morre. Esses bichos possam botar a vida. Ó, acendi aqui uma coisa, ó. Olha o que é isso aqui, mano. Windy Reart. Não sei o que é isso. Aí, você falou que você entendeu o que a mulher falou. Entendeu merda. Eu entendi sim, meu amor. Então, o que é isso que ela falou? Isso aqui eu não sei. Ela não falou disso, não. Você tá chamando a ambulância pra nós. Daqui a pouco tem um tanto de polícia aqui. Tá, vamos lá. Isso aqui virando o trem. Tá mostrando a amplitude? Cavalho. Aqui temos um banheiro. Vem, come on. Isso é uma cápsula. Olha o chuveiro, mô. Ele cai do teto. Olha isso. Olha, vai lá. Mostra pra galera ver. Tem como ver o espaço? Mais ou menos, que é pouco. Olha isso, gente. Isso aqui é a cabine pra você tomar banho. Virando aqui. Ai, tem várias coisas aqui, mô. Olha isso. Tem as funcionalidades e as potências também. Achei muito chique esse negócio, tá? Ok. Virando aqui. Temos o chuveirinho. Mesmo de limpar o rabo que tinha lá no nosso. Aqui tem uma pia, ó. Tem como você também acender esse esqueleto. King light. King light. Espelhinho de perto. Bem youtubers. E tem um uso. Aí tem aqui o... Nossa, esse boi aqui tá me dando gatilho, hein? Já tô afim de usá-lo. Essa adrenalina com o Rafael não fez muito bom o meu estoque. Saindo aqui do banheiro, tem essa partezinha da lareira, ó. Que eu tinha mostrado pra vocês. Fique tão dó desses bichos, mano. Aqui tem mais luz. E aqui tem o aquecedor, tá? Porque aqui... Já liga pra nós. Deixa no máximo aí. E aí tem... Tem fia! Dá pra nós fazer aqui tudo. Nossa senhora, olha como é que eu faço a minha blusa. Aqui tem uma torneira, ó. Tem uma mini cozinha aqui, gente. Esse fogãozinho de indução. Que nós apanhou pra aprender, mas aprendemos como funciona. Tem cafeteira, tem coisinhas de café. Tem um forninho. Tipo... Ai, eu me pergunto. Isso é micro-ondas. Nossa, que lindo. Tem umas coisinhas também, ó. Pra uso, assim, sabe? Gente, eu amei. Porque é tipo tudo muito compactozinho, tá vendo? Porque aqui é como se fosse um igluzinho, ó. Tipo como se fosse uma cabana. E aí tem umas coisas essenciais. Caso vocês queiram fazer também coisas aqui, tá? Aí tem aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tem uns talheres pra usar. Tem também um prato. Aí aqui... Ah! Eu não sabia que era um frigobar. Tá vendo? Ele é meio tipo associado assim, ó. Tá vendo? Ele é interligado. Olha que legal, gente. Tipo... Tá vendo? Quero fazer isso na minha casa, inclusive. Ó, o que que é isso aqui? Lixo. Ok. Aí aqui, virando, dá pra vocês verem que tem uma mesinha. Ele é todo nesse formato, porque eu vou mostrar do lado de fora pra vocês como que é. Aí tem uma mini sala de estar. E é tipo muito aconchegante o espaço aqui. É bizarro. Aí vocês estão se perguntando. Tá, aonde vocês dormem? Come on! Come on! Come on! Segundo andar. Ai, gente, sério. Isso daqui pra mim é o mais choque de todos. Que é um dos motivos de eu, tipo, ser pirado por esse lugar. Porque... Sabe, tipo, a parada que você não acredita que é real? É isso daqui, ó. Temos o nosso quarto. Olha isso daqui, ó. Vocês estão vendo isso daqui? Vocês não estão vendo porque as luzes estão acesas. Mas quando tudo se apaga... Aqui, ó. Tem a cama. E isso tudo aqui é vida que você consegue ver o céu. E ainda tem, ó, a chaminé do Papai Noel. E sabe o que que é isso aqui? Quando você abre... Quer você abrir a chaminé do Papai Noel? Vai, abre lá. Só não desce. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dá pra apiar lá fora. Cuidado. Olha este lugar, gente. É inacreditável que isso daqui existe, que isso daqui é real. Olha isso. Dá pra ver como que é. É tipo uma cabaninha. Parece até o sótão da minha casa. Só que melhorado. Será que ele lê a aurora agora aí, ó? Não. Qualquer luzinha que eu estou vendo, está assim, que é a aurora. Mas que vontade de tirar esse gelo daqui, mano. Com a mão assim, ó. Nossa, e ele está muito feio pudinho. Tá, está na hora. Mas vamos embora, né? Porque está feio. Ai, deixa eu bater o globo aqui. Ai, deixa eu... Ô, Mona, você tem que apagar as luzes pra você ver como que é o céu. Porque ele está dando diferença pra gente. A gente não está conseguindo mostrar pra vocês o teto. Pra vocês terem uma noção por conta disso. E nunca mais ele conseguiu fechar a porta. Vai, eu te seguro aqui. Vai, eu estou te segurando, amor. Vai, eu estou te segurando, amor. Pera, vem com uma. Vem com uma. Aí. Vamos. Pera, quer que eu apague pra você ver como que fica? Quero, quero. Vou apagar tudo. Gente, apagamos tudo pra mostrar pra vocês, ó. Como que vai ficar. Ó, vem. Vem, sinta, sinta. Eu vou... Vem, sinta pra você ver. Ok, eu vou apagar o flash pra vocês terem uma noção. Ok, man? 3, 2, 1. Gente, vocês não estão vendo nada. Calma, vocês não estão vendo nada. Mas existe um céu aqui. É porque, tipo, está escuro, né? A câmera não consegue pegar o céu pra vocês. Porque também não está com nenhuma estrela no céu hoje. Porque a gente é muito sortudo. Mas também de manhã eu mostro pra vocês como que é. Pra vocês entenderem melhor. Também mostro como que é. Porque está bem escuro mesmo de noite. Mas juro, a sensação é perfeita. Inclusive, esse vidro é pra se a aurora boreal aparecer. Ah, mas isso aqui é fuga, assim. Pegar a fuga. É, uai. Agora, você viu? É legal, amor. Mas é tipo uma chaminete, Papai Noel. A gente está falando. O povo não está nem vendo o que a gente está mostrando. Mas é isso, gente. Esse vulto que vocês estão vendo. É principalmente porque se aparecer a aurora boreal. Dá pra você ver daqui. Tipo, dormindo. Você recebe o alerta. E olha pro teto e está aqui. Gente, juro, mano. Olha o que virou a minha mochila. Olha isso. Todos os quitudes. Olha isso, mano. Nossa, velho. Bota aí. Nossa. Explodiu o nosso sorvete. Até porque quem carrega sorvete na mala, né, gente? Mas explodiu. Estava tudo certo até alguns minutos atrás. Mas aí começou a merda. Explodiu tudo. Olha o leite dele está intacto. Olha isso, gente. Nossa, melecou tudo aqui. Vocês não estão entendendo. Tipo, literalmente o sorvete... Olha isso. Olha o leite. Vamos comer chips com gosto de Ben Jerry's. Água com gosto de suco. Ai, gente, não. Não. Ai, mano. Afundou a Nutella. Nossa, não. A minha mochila está foda. E como eu vou lavar isso, mano? As coisas não secam. Ai. Eu sei que parece que vocês estão vivendo os mesmos dias com a gente. Por exemplo, agora nesse vlog já é outro dia. Mas vocês talvez estejam pensando que fosse o dia que a gente chegou aqui. Mas a gente já está no segundo dia. Deu para entender? Cara, vocês têm noção que hoje a gente teve, sei lá, somente duas horas de luz do dia. Apareceu três horas de luz do dia total. E hoje, como o sol não apareceu, ficou com aquele aspecto de que a gente estava vivendo o mesmo dia de ontem. Então foi bizarro. Realmente, porque a sensação é que a gente estava vivendo os mesmos dias, tipo, repetidamente, sacou. E aí, no caso, agora, a gente está dando uma voltinha aqui e tentando nos localizar. Porque eles deram para a gente o mapa. Porque aqui é tão grande, ó. Está vendo? E aí são várias... Nossa, é o que eu estou falando? A fumaça vai toda aqui para a câmera para vocês. Eles deram o mapa para a gente, para a gente se localizar. Porque é bem grande aqui. Então tem muitos espaços, muitas coisas. Ah, eu achei perto. Esse não é o restaurante que é do lado do nosso quarto, amor? Eu acho que é aqui que é servido o café da manhã. Inclusive, a gente não tomou o café da manhã hoje. Mas amanhã eu vou mostrar para vocês. Não, aqui é um restaurante. Ou será que é tudo pertinho? Tipo, teoricamente, talvez na nossa cabeça pode ser que seja longe. Mas pode ser tudo. Não tão longe assim. Pessoal, eu acredito que eles sejam restaurante mesmo. O que é isso, meu canal? Ai, é aquele carrinho que a gente brincou. Aqui é um monte de neve. Ai, ali é um balanço. É, amor. Que bicho é aquilo ali, senhor? Ah, tá, gente. Oi, gente. Mas é muito grilado. Ele acha que em qualquer momento vai ter um russo pro olhar aqui. Ele acha que vai ter um russo pra pegar eles. Ai, amor, olha aqui o balanço. Ai, gente, sério. Aqui é muito lindo. Deixa eu ver o balanço. Ai, aqui não é onde tem os alços? Eu tô doida pra ver os alços, gente. Você não viu eles ainda. Olha que lindo isso. Amor, aqui é um cinema. Gente, olha isso. Que lindo. Ó, a aurora é oito horas. Amor, vai ter um filme às oito aqui. E aí você pode sentar e assistir. Que da hora, tá, pai? E aqui, eu acho que tem como escorregar disso. Não tem? Não parece que esses morrinhos é pra você escorregar? Mas é tipo um mini cinema. Olha isso, mano. Viemos num restaurante, gente. Agora vem o nosso sofrimento. Porque assim, a gente queria muito comer um macarrão que a gente tinha visto num restaurante do lado. Só que tava muito cheio. A gente tem o horário hoje do passeio que é oito horas. Já são seis. A gente só veio comprar umas coisas no centro e a gente ia voltar pro resort. A gente também ia jantar no resort. Só que aí a gente já tava aqui e já aproveitou pra poder jantar aqui. E aí a gente não sabe, tipo, o que que a gente pede. Se a gente vai acertar ou se a gente vai errar. Mas eu espero que a gente acerte. E é isso, gente. Aí vai ser no teste mesmo. No chutômetro. Aí chega no restaurante e é isso aqui, ó. Tira casaco, põe casaco. Ou você sente muito calor, ou você sente muito calor. Não tem o meio termo. Gente, viemos agora pegar nossas roupas pra gente fazer o passeio. Pensa nas pessoas que tá capengando pra fazer. Bom, a gente pode guardar aqui. Aqui, olha a minha. Deixa eu ver a minha. A gente tá banhando muito. Deixa eu perguntar pra ela que eu não sei como que fala. Podemos guardar nossas roupas ali. Estou vendo agora bastante. Tá bom. Ok, então... Ok? Sim. Ok. Pode guardar aqui. E as roupas? Uma fila pra roupa, amor. É ali. Vamos guardar tudo ali. A gente tá sofrendo muito. Vocês não tão entendendo. Porque, tipo assim, pra pedir as coisas ali é muito difícil. Gente, juro. Tinha a minha amiga Sofia ali. A parente da Sofia. Que tava, tipo, ajudando a gente. Mas muito difícil, juro. Será que a gente vai com essa mesma roupa? Tipo, por baixo? Ainda coloca aquela por cima ou... Eu acho que a gente pode entrar na fila, então, né? Eles tão passando a instrução pra gente. A gente foi um perre, hein? Porque a gente não sabe falar inglês. Quando a gente tiver andando, você batar ou não abrir de jeito nenhum a blusa. Respirar pra cima. Isso pode ser frio. Sim. Então, por isso, eu coloco a minha mão aqui e vou rolar pra mim assim. É isso mesmo. Vamos lá. A gente teve uma aula aqui. Tá parecendo que eu tô naquelas disputas de moto. Olha pra trás. Tá ligado. Entendeu? Tipo uma missãozinha do GTA aí. E é isso, gente. Come on. Não sabe o rolê que foi, porque assim, a gente precisava saber inglês pra poder, tipo, pilotar. E assim, o Wesley pilota a moto e tal. Só que ele precisava entender inglês. E aí eu tive que implorar pra eles o que dava pra gente ir. Que eu tava entendendo o que ele tava falando, mas que eu não sei falar. Entendeu? E é isso. Vamos indo. Nananana. Safarinho de noite. Veados. Veados, renas e os soros polares. Nós é o primeiro da fila. A gente que tá fazendo seguir o bonde. Nossa, se eu fosse vocês, não confiavam na gente, não, viu? Eu não sei nem me conduzir. Como é que eu vou te dar condição? Come on. Eu nunca pensei que eu ia fazer isso na minha vida. Eu não sei nem se estão me ouvindo. Oh, my God. O que é que é? Tá queimando demais. Isso aqui pega fogo. É tipo, sei lá como é que explica. Será que tipo, às vezes, tipo, esquenta? Não, ele é proposital, entendeu? É pra mim não sentir frio, só que eu tô sentindo muito calor, mano. Isso aqui, mano, parecia que tava... Você não quer ficar só com a luva de baixo, talvez? Mala, hein? Que aí, às vezes, pode melhorar, né? Já eu, filho, não sinto nada. Quer ficar com a minha? Não, eu não consigo fazer nada. Resultado pós-guerra. Tá muito ruim? Gente, juro. Eu tirei essa roupa, ficou parecendo que eu tinha ido pra guerra e voltei. Porque eu não sei o que aconteceu com meus filhos, ó. Eu tava de rímel. Olha aqui. Virou uma água. Congelou e descongelou. E aí, tipo, eu tô um gom panda. Tipo, podre. E é isso. Ó, eu só sei que o meu dedo congelou. Eu não sinto isso nos meus pés. E é isso aí. Chegou o pessoal que tava com a gente também, com ele, educadinho. Notas do meu piloto. Quero notas do meu piloto. Erros acontecem. Pá. Nós somos um serviço. Eu e o Wesley, quando a gente tá junto, a gente é igual o Chaves em Acapulco, gente. Tudo acontece com a gente. A gente se bateu do capacete, deu capacetado em um no outro, tropeçou. Caiu, bateu. Caiu não, gente. Só foi com enterrado na areia. Na areia não, né, no dia. Cheirinho de fogo. É que você tava na fogueira. Entendeu o teu cheiro de fogo também? Não, não. Só aqui. Dá a cara, sim. Você tá com cheia de fogo? Eu também. É isso, gente. Come on, come on. Achei que a gente tá muito aventureiro hoje. Meu Deus do céu, mano. A gente pode dormir aqui mesmo? Não, não pode dormir. Eles tão olhando pra você e pensando o que tá acontecendo com ele. Cansado. Mãe, faz mensagem no meu pé, por favor. Ele tá duro. Não, filho, seu pé também. É, pé aqui do pé, gente. Wesley tem filmes no meu pezinho. Nossa, meu. Juro. Sensação de alívio tá no quente, viu? Descobri uma coisa, inclusive, no frio, que é que, tipo assim, o cabelo fica muito bom no frio. Eu lavei ontem e eu pensei que ele ia ficar uma juba. Pove, ele tá uma juba. Mas é porque tava com o capacete, mas aí eu falo que ele fica, tipo, macio, assim, sabe? Muito mesmo. Let's go, man. Let's go. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Sério? Então toca, a gente vai comer. Fala, man. Bom dia. Agora, assim, oficialmente, bom dia no bom dia. E vocês conseguindo ver uma luz mais clara aqui nesse lugar. Mas mesmo assim, agora são, tipo, 9h40 da manhã. E esse é o sol. Esse é o sol nascendo. Isso porque ele ainda não... Tá vendo que vocês não conseguem ver ele? Porque ele vai nascer oficialmente 10h47. Tipo, inicial do sol 10h47. Tipo, aparentemente, parece que na minha cabeça ainda é noite, porque é meio turba, assim, a imagem, tá vendo? Mas é maravilhoso. Tamo indo tomar café. É naquele restaurante que eu tinha mostrado pra vocês, tá vendo? E pertinho do nosso quarto. Então a dor do congelamento é menor. E assim, tá muito frio. A gente vê na temperatura que amanhã vai ser o dia mais de boa. E aí amanhã, tipo, de madrugada a gente já vai embora. Que amanhã vai fazer menos, tipo, 10 graus. Que é, tipo, o mínimo, o máximo que vai fazer é de menos 10. E máxima 5. Então, tipo, pra todos os dias que a gente pegou menos 27, menos 28, eu acho que vai ser uma diferença grande. Os indianos são tanto de variedade de coisas que tem pra gente tomar café. Tipo, tem coisa que eu nem sei o que que é. Ó, aqui nessa parte tem uns donuts, tem umas frutinhas, uns biscoitos, marshmallow, gente. Uma cascata de chocolate. Aí tem essas partes aqui também, ó. Tem algumas coisas que é de costume deles. Mas tem bacon, ovo, linguiça. Eu não gosto muito da linguiça daquele jeito, mas aqui eles têm costume de comer assim, né? Acho que ninguém come igual brasileiro. Tem umas outras coisas. Isso daqui, por exemplo, que é típico deles. Porque em todos os lugares que a gente foi, tinha pra galera comer, ó. É como se fosse um pastelzinho de Belém, tipo, com creme e canela. Panqueca. E é muita coisa. Ó, tem essa parte aqui também. Tem umas frutinhas pra colocar na panqueca. Eu peguei isso daqui, ó. Mas tem um, tá vendo? Uns iogurte, uns shot. Inclusive, eu vou pegar um trem desse pra ver se a mãe tá. Tá falando ali que é pinapo. Pinapo, não sei o que é pinapo. Coco, banana e menta. Vou se mentar pra ver se é bom. É tipo um shotzinho, assim, matinal. Ó, tem salada, suco, manteiga, Nutella. Enfim, tem muita coisa. De bebida também. Você vai beber o quê, amor? Tem coco também. O que que pessoas fazem no resort? No meio da neve. Descolore o cabelo. Gente, juro, eu não sei quem que é pior. Eu juro, meu Deus, que eu não sei quem é pior. A gente tá gravando um vídeo. Tô pintando o cabelo. Eu não quero saber qual que é. Por que que as pessoas tão pintando da gente? A gente deu esse jeito aqui, juro. Isso porque ele só consegue ficar um segundo, fazer uma cena e voltar, gente. Ele vai descolorir o cabelo dele, que ele tá retocando azul. Let's go. Oh my God. Oh my God, man. Esse é o resultado final do cabelo. Nossa, mano, tá tudo perdido aqui nesse vlog de uma hora. Mô, as coisas tem que ter sentido, senão as pessoas não conseguem entender. Pensa que eles tão assistindo, sei lá, o filme da Marvel. Tem três horas já. De vlog, eu não sei nem qual é o momento que a gente tá mais... É porque não tem uma rotina e a gente... Acordamos, pintamos o cabelo, descolorimos no gelo. Ele ficou... Eu vou expor aqui. Ele ficou morrendo de medo de cacareca. Gente, juro. A gente ficou morrendo de medo de dar ruim. Porque depois, assim, o produto reage diferente na neve. E foi muito ruim gravar esse vídeo. Vocês não têm noção. Quando ele postar, vocês valorizam. Por favor. Porque o cara sofreu, tá? E não é pouco, não. Mão congelou. Eu pensei que eu ia perder a mão. A mão tá roxa. A mão tá roxa. E a mão... A mão tá azul. Igual de defunto. Aí agora... Tipo assim, a gente hoje gravou várias coisas e a gente tava fazendo esse negócio do cabelo. E por mais... E tipo, como não tem luz aqui, tipo, muito tempo. Então a gente teve que fazer muito rápido. Então o processo é demorado, né? Porque ele teve que descolorir, pintar, nanã, enfim. Aí agora a gente decidiu pedir aqui no hotel. Que tem serviço de quarto. Mas eu vou contar pra vocês uma coisa. Só para mulher vir no quarto é 19 euros. Eu quero que você converse 19 euros. Gente, juro. Não vamos converter 20 vezes 6? 2 vezes 6? 120. Não, dá um Uber de Belo Horizonte até Neves. Pô, 120 reais só pra ela vir no quarto. Não, e aqui? Não é nem minha andadinha. Não é nem um barqueirão que ela andou. Um Uber de Neves até Belo Horizonte. É isso, Três. Eu sou brava. Pode jogar aí, mano. Eu gosto. Juro, gente. Aí tipo assim, a gente tá abrindo agora e a gente vai dar opiniões pra vocês sinceras. O prato em si custou 25 euros. Eu achei que veio bem servido. Olha que lindo. Ó, veio frango, batata. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Porque, né? Mas olha. Mais batata. Eu achei que a quantidade foi legal. Veio ketchup e maionese. Nossa, amor. Vamos testar aqui. Vai, fala aí com a galera que você acha. Nossa! Nossa! A maionese é boa. É bom que as batatas dizem que parece que é tipo batata, né? Não é? Como é que fala? Batata. Não, tem as outras batatas. Sei lá. Mas é isso, gente. Agora já são 4 horas da tarde. Anoiteceu. Acabou a luz. Já teve 3 horinhas de sol. Ficou feliz e boa. A gente tá esquentando aqui o macarrão que a gente comprou, que a gente tava vindo de macarrão. E o nosso pedido chegou agora. Eu esqueci de mostrar pra vocês como que era. É porque eu fiquei chocada. Essa mulher vem aqui no quarto e ela ganha 19 euros. Wesley, por que a gente tá no Brasil? Por que eu gravo vídeo? Por que, mano? Você faz música? Vão entregar, não. Eu tô me entregando essa p***, não. Eu tô me traindo, senhor. Não, mano. Que trampo da hora, né? Que eu tava mandando a minha boca. E outra. Ela tá fazendo isso feliz, porque aqui é o país mais feliz do mundo. Nossa, que ganhando a nota. Sai daqui, ela vai curtir um bailão com a boiose de fim em fim. Com a nota no bolso, mano. 120 reais, mano. Sabe quantos 120 reais que ela ganha por dia? Porque cada quarto que pede um prato. Não, esses aqui ainda pedem tudo. Nós que improvisa com o macarrão, improvisa com o Rampo, vai mantendo. Mas esses aqui ainda pedem essas p***, não. Imagina, amor, pensa quantos quartos que tem que a gente, juro, porque é bizarro, é muito grande. Ela ganha 19 euros por vez que ela vai no c***. Se você pedir duas vezes, ela vai ganhar assim, 240. Se você pedir duas coisas, tipo, almoço e janta, fi. Não, esqueci do gerante. A gente vai entrar a trazer. 19 euros. Fala, man. Último dia aqui. Chega um momento na vida que a gente não liga pra mais nada. Eu tô nessa fase, que é o seguinte. Nada que combina, nada. É camisa laranja, com calça azul, com bota verde. Eu não tô nem aí, eu tô aí com sono. E eu tô com muito frio. Isso daqui é o que a gente tá passando pelos dias. Pra poder ir comer. Eu acho que eu e Wesley somos as pessoas mais bregas no mundo, né? Vamos lá, mano? Isso porque falta, tipo, 7 minutos pra acabar um café. E aí a gente tá, tipo, correndo pra conseguir ir. Mas, gente, a gente se esquece que é, tipo, 30 minutos pra vestir roupa, mano. Literalmente. Temos? Gente, olha como a neve tá fofinha. Ontem teve muita chuva de neve. Hoje, inclusive, por mais que não pareça... Ai, gente, juro, isso daqui, mano... Surreal, né? Por mais que não pareça... Hoje tá menos frio que ontem. Mas não parece. Não, eu não tinha diferença de nada. 31. Pra mim, o dia foi tudo de lá. Não, acho que a máxima que a gente pegou foi menos 29. Hoje é menos 10. Tinha que fazer alguma diferença no corpo, mas é tipo... Não, não tem perfeito. Mas por que que não tava fazendo na real? É que... Tá nevando. E aí o vento, ele dá uma sensação térmica pior, né? Vocês podem ver que todas as coisas estão cobertas. Tivo muito com o neve fofinha, porque caiu ontem à noite. A previsão do tempo é, tipo, 50% de chuva de neve. Então isso, aumentar a sensação térmica. E é o nosso último dia, a gente quer aproveitar. A gente, teoricamente, teria o dia de manhã, mas nós subamos hoje de madrugada. Então não dá tempo. Let's go, manhã. Vencemos, gente. Conseguimos pegar tudo. No caso, eles já estão até tirando lá. Mas conseguimos pegar as coisas pra gente comer. Aham. Estão lá tirando as coisas já. Pegou o suficiente pra você se abastecer. É isso, conseguimos sentar nessa cadeira aqui, ó. E dá pra vestir. Olha, gente, juro. Ah, não. Eu tô triste que a gente vai embora hoje. Real, tô triste real. Come on. Come on, people. Come on, hein. Se aqui fora já é gelado, imagina que é tudo cheio. Vou mostrar pra vocês isso daqui, gente, que eu não tinha mostrado. Que é uma capelinha de rilo. É tipo, literalmente tudo feito de gelo. Vai grudar? É verdade. Por que o gelo gruda assim, quando o gelo é muito gelado? Por que que gruda quando o gelo é gelado? Tipo, eu passo a boca na neve e não fica grudado. Mas é igual que a gente vem animada que gruda mesmo. Ok. Aqui dentro é tudo de gelo, gente. Olha. É tipo uma capelinha. A sensação térmica aqui dentro é congelamento de órgãos, hein. Olha isso, gente. Estamos chegando no nosso passeio. Que é aqui mesmo, no hotel. É só, tipo, eles trouxeram a gente de carrinho. Eles pegam a gente na recepção. E é uma sauna unitária. Eu achei que era um lugar que fosse a sauna geral do lugar, mas não é. É uma coisa reservada pra você, exclusivamente pra você. E aí, a gente... Eu descobri que aqui na Finlândia, os finlandeses têm muito costume de usar sauna. Pra... Como spa, né. Que eles normalmente têm até em casa. E é isso, gente. Chegamos. Oh, my God. Ai, meu Deus. Meu pai é eterno. Mas é marquês e é lápis? Não, amor. Aqui é quente. E aqui é a sauna. Oh, my God. Tudo embaçou aqui, gente. Mas ele tava falando que tem água fria. Ali é água mais fria, ali é água quente. Se quiser passar, ir mais topo. Porque aquela ali é bem quente. Muito quente. Seguinte. Eu descobri que a água do lago é menos cinco. Ou cinco. A moça tinha falado com a gente. A gente encontrou uma brasileira que fez esse rolê aqui. E ela falou que é muito legal. E que é muito bom. Não é tão péssimo quanto parece. Quanto a gente imagina. Então, assim. A única coisa que acontece é que, assim, a gente tá num quentinho. A gente sai lá fora e é tipo... Mas eu vou tentar. Bora, bem. Tira os sapatos. Nossa, eu acho que a gente vai ter que ir de uma vez, amor. Muda, né? Mano. Ai, não. Ai, não. Peraí. Ai, não. Tá achando, assim. Tá achando. Ai, não. Ai, não. Nossa. Oh, meu amor. Toma a toalha, velho. Vamos lá, agora é a minha vez de tentar. Nossa, minha mãe veio ver isso, juro. As nossas mães estão querendo matar a gente nesse exato momento. Mas tudo bem, a gente viu um casal ali do lado e eles não foram. Eles não conseguiram também. Ai, vamos, eu vou tentar. O Wesley tentou, eu vou tentar também. Eu não gosto, tá, pai? Ai, meu Deus, eu não vejo o clube. Vem, não. Foi congelamento de órgãos. Gente, atualizações pra vocês. Nossa última noite aqui, nossos últimos momentos na real. Porque o nosso voo é tipo, a gente vai sair de lá umas 3 horas da manhã. E aí, viemos no McDonald's, que a gente queria muito conhecer o McDonald's aqui. Todo mundo que veio pra cá falou do McDonald's pra gente. E aí, aqui é 24 horas, porque as coisas fecham muito cedo. Mas o McDonald's é 24 horas. Inclusive, uma curiosidade é que esse McDonald's, ele é o McDonald's mais ao norte do mundo. Então, tipo, é o McDonald's mais ao norte do mundo. Pô, ninguém recomendou. Nós tava... Bom, a gente nem tão. As pessoas falaram e todo mundo veio, a gente veio também. As pessoas recomendaram a gente vir. E a gente veio, porque eu sou a influenciadora que é influenciada pelos outros influenciadores. Então, o que me falarem pra fazer, eu tô fazendo. E vamos ver que eu vi que tem umas coisas diferentes no cardápio, mas basicamente é McDonald's e McDonald's. Eu acho que não muda. Olha, e tem sempre a mesma vibe. Olha aqui que tem, fica aí que eu vou te mostrar. Fica aí, não sai. Fica aí. Não vale ver, senão vai perder a graça. Não vê. Fica aí. Olha que lindas as cadeirinhas. Ah, eu já vi. Ah, não. Não. Por que que você viu? Tá ali, não é? Tá não. Ah! Não era isso. Esperamos? Não era isso. Não era isso. Eu sei que era. O nosso vai ser McDonald's feliz. Awww. Não é, toma. Ah, era o cartãozinho. Olha que legal, gente. Tem uma cartinha, tipo um cartão postal, ó. Tá vendo, ó? McDonald's mais norte do mundo. Olha isso, que legal. E aí é um cartão postal. Ah, eu vou levar para os meus amigos. Vamos levar, amor. Ó, vou levar um para a Natália. É tipo, fui para Porto Seguro e lembrei de você. Mô! Gente, juro. Olha que loucura isso. Não, coincidências da vida. Olha isso. O McDonald's feliz é do Sonic. Ah, nem ferrando, mano. Nem ferrando. Eu e meu namorado iremos comprar o Mac, o lanche feliz, a levar. Guarda. Ah, gente, o cardápio. É basicamente o mesmo preço, mais ou menos, que a gente tinha pagado no BK. Tá vendo? Só um burger, mais ou menos, 6 euros. E aí o combo fica mais ou menos 10, 15. O que é isso? Convertendo. Isso é novidades. Hum. Eu quero muito que a gente teste isso aqui. Olha que gostoso que parece. Parece um sundae de chiclete. Ah, mentira. Esse é? Juro. Olha, parece que tipo, é de baunilha e tem uns negocinhos tipo de chiclete. Tem até banana shake. O que é isso? Ah, não. Chilli, que... Ah, você ia gostar disso. Por quê? Ah, uma bolinha de queijo cheddar. Ah, mentira. Ah, 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 ah. Vamos pedir pra gente experimentar? Vai. A gente tá aqui. E... Nuggets. Gente, vamos tentar montar o brinquedinho do Sonic aqui, mas nós tá penando. Ó, veio dentro dessa caixinha. Peguei o McLaren e falei só pra gente guardar de memória, de recordação. Tá sendo 10 a 0 aqui a montagem. Eu já desisti, tô comendo. Eu tinha falado que era assim, tá? Nossa, eu amei. É um super brinquedo. Gente, olha que lindo. É um super skate. A gente vai colocar na estante do Wesley. As situações do caos que estamos nesse exato momento, porque vamos voltar. Eu tô muito triste, gente. Juro. Eu não quero ir embora. Agora são 2h22 e a gente tem que estar no aeroporto. Tipo, o nosso embarque começa 4h20. Tudo bem, né? O aeroporto é perto, então a gente tá suave. E aí, a gente tá fazendo essa pior parte, que é guardar essas roupas volumosas que a gente tá indo pra Paris. Então assim, lá tá frio também, mas não precisa dessas jaquetas, essas coisas tipo de neve. Aí agora a gente tá fazendo essa missão aqui, ó. A mesma missão da ida e da guarda-volta. Bem, agora nós temos que girar isso aqui. A gente compra esses sacos. Eu tinha mostrado pra vocês, né? De vácuo. Aí a gente coloca isso aqui e gira. Tem que encaixar bem. Agora, dele braço. E o pior é que a gente tem o rolê da ida, né? Que é do peso. Aí a gente não sabe o que foi e o que não foi. Pra dar o peso certo que veio, né? Let's go, man. Vambora. Acabou. Acabou a magia do Natal. Olha o céu. Nossa, gente, eu tô tão triste que a gente não viu a aurora boreal, mas é isso, acontece. É bem difícil porque essa época que a gente veio, o céu tá com muita névoa. Feliz, porém triste que um dia antes teve a aurora boreal. E a gente tá num carro tão chique que eu não faço nem ideia de que carro é esse. Vamos ter que tirar de novo. Eu acho que se tirar só umas necessárias, assim, essas coisas, já dá. E falar da felicidade. Vencemos, tá? Não aguento mais lutar. Não tem como comprar um ar. Um peido em Paris. Senão nós temos que comprar outra mala. Dispachare. Agora é o oficial. Vamos embora. A gente tem uma conexão até chegar em Paris. A gente tem que ir em Paris 9 da manhã. Agora são 5 da manhã aqui. Paris tem uma hora a menos de diferença. Então ok, porque o fuso é mais tranquilo, né? A gente tá voltando só uma hora a menos no tempo. E aí no Brasil a gente fica com 4 horas de diferença, né? Que é o horário de Paris e Brasil. Quais são o seu depoimento final sobre essa viagem? Wesley Gonzaga, essa anela com o fuzil na bandoleira. Muito frio. Muito saudade. Ah, não. Que amorosa aqui. Eu queria morar um tempinho. Eu queria morar durante um mês, né? Ficou menos frio, talvez. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É 14A. É isso, gente. Acabou. Chegamos em Paris. Essa é a nossa real situação. Sentados, ilhados. Esperando nossos maus. Sem forças. A gente juro, vocês não estão entendendo. Parece que passaram 4 caminhões em cima da gente. Tudo que a gente queria era dormir nesse exato momento. A gente queria ir agora pro AP que a gente alugou. Só que o check-in é só 3 horas da tarde. Agora, se a gente quiser, estamos indo. E aí tem como você pagar a mais, né? Tipo, tem como você pagar 60 euros pra poder fazer o check-in atual. Não estou conseguindo nem falar. Gente, pelo amor de Deus. Meu namorado já foi com Deus. E tudo que ele tá precisando é de dormir, tá? Porque Wesley, tu tem que dormir? Não. Tá assinado. Então, a gente tá querendo muito pagar o check-in antecipado aí. Nós chamamos a Natal pra poder ajudar a nós. Porque ela tava conversando com o povo ajudando a gente. Tudo bem. Lá é 6 horas no Brasil. Minha amiga, esse horário, ela já tá, tipo, iniciando na cabeça dela. Que ela precisa acordar pra viver. E aí é isso. Estamos esperando. Esperando as malas chegarem também. E eu espero que as duas cheguem em paz e tranquilidade. Tá querendo sair, mas olha o pesado. Olha o tamanho disso aqui, ó. É uma calça 30, eu tenho 143. Ele é mais pesado que o seu, velho. Eu amo, Lamanca. Ela chegou. A mais temida de todos. A mais temida. O terror deles. É bom que você tem uma imundação aqui não vai estar suave. Que essa lancha sua aí, ó. Gente, atualizações pra vocês. Chegamos em Paris, caí da escada. Não achei o endereço. Nosso celular se carregou. Era pra gente acordar quando acordamos sem. Não conseguimos fazer nada do que a gente queria fazer. Mas tudo bem, tudo certo. A gente tava muito quebrado, vocês não tem noção. Aí a gente acordou. A gente conseguiu dar uma volta, assim. Eu nem gravei pra vocês porque foi muito rápido. Mas a gente conseguiu dar uma volta na nossa rua que a gente tá. Tipo, ela é bem chique, assim. Tem várias coisinhas. Tem várias lojinhas, várias coisas legais. Aí a gente foi na Supreme. Vocês sabem que toda vez que eu tenho oportunidade de poder ir na Supreme, vocês já sabem como que é, né? E aí dessa vez eu me controlei. Não comprei coisas inúteis. E aí o que acontece? Tamo indo agora. Aí a gente comeu, tá? Tô atualizando vocês de tudo. Depois eu conto como eu caí. Que eu tô machucada real. E agora a gente tá indo conhecer a torre. Que aí o Wesley, é a primeira vez que ele vai ver a torre. E eu quero muito ver a reação dele. Sincera, se ele vai achar ela pequena, se eu vai achar ela grande. E a gente aproveitou pra ver ela agora de noite. Porque normalmente ela tá piscando. É maior do que a de Lagoa Santa, né? Pelo menos. Ai, juro. E aí eu quero muito ver a reação dele. Agora eu tô com medo dela não tá piscando. Será que ela pode tá apagada agora porque é meia-noite? Ai, gente. Juro, mano. Porque tipo, já era pra gente tá vendo ela. É desse lugar que a gente tá. Mas eu não tô enxergando ela. Você tá vendo ela? Eu não tô piscando. Eu não tô piscando. Eu acho que é ela, né? Eu não tô piscando. Eu não tô piscando. Mentira. Não, impossível. Ela tá apagada agora. Eu não tô vendo ela. Eu não tô vendo ela. Eu não tô vendo ela. Eu não acho que ela apague, mano. Não. Não. Não é possível. Ela tem horário de funcionamento. Não, mas sabe o que que é? Porque eu juro que eu já vim aqui tarde. Gente, inacreditável. Ninguém sabe como tá o sorriso do palhão. Gente, não tá dando... Ó, ela de frente vai tá eliminada. A gente vai dar a volta porque vocês sabem que tem vários acessos aqui na torre. Cê achou pequeno ou grande? Cê achou grande. Cê achou que era menor? Cê achou que era menor? Eu quero ficar desagostinho. Ele acabou de reciclar. Vem, amor. Nós temos que fazer por aqui. Eu acho que esse é o melhor caminho. Nossa. Será que a gente dá a volta do outro lado? Será que tem saída? Eu tô querendo que a gente vai... Eu tô trombando. Na parte da frente... Gente, juro. Aqui, ó. Principalmente porque a gente tá de noite. É quando eles aparecem. Nossa. Nossa, amor. Cê quer dar a volta por outro lado? Não. Perto do rio. Eu tô querendo te levar pra ver o rio. Vai ser pior ainda. Toma cuidado. Olha pro chão. Esse aqui no chão aqui, mano. Que que é isso no chão ali? Vem. Vem. Olha Paris, amor. Olha Paris. Olha Paris. Olha a torre. Entendeu? É isso. A gente tentando tirar uma foto na torre. Oh, mano. Pobre. Não tem como. Olha lá. Olha como que o povo tá tirando. É só a gente que tá na meta, não. A galera tá tentando tirar foto lá. Com a torre no fundo. Vai ficar só o vulto preto. Tem que tirar uma foto do resto. Dá pra ver nada. Cadê a foto? Cadê a foto? Eu falo. Na minha vez. Na minha vez eu vejo um camundongo. Pensava que era um cachorro. Era um rato. Desse tamanho. Agora nós vamos no rio do Ratatouille, amor. Cuidado com o chão. Depois tem dois. Traço! 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 Que isso, mano! Caramba! Nossa, meu Deus! Vamos atravessar o Wesley! Agora eu vou chegar ali. Tá lotado! Tá lotado! Caramba! Caramba! Vamos ter que atravessar. Você não quer passar lá nos ratos? Ai, gente. Júlio. Ele tá fazendo atravessar isso. Enfiar as ruas. Só porque ele tá com medo do rato. Eu tô no meio da rua, amor. Não tem pra onde correr, amor. Aqui é a casa deles. Na explicação pra vocês do que aconteceu. Tá vendo essa escada? Não sei se vocês conseguem ver, mas ela é encerada. E o degrau dela é pequeno. Tá vendo? Meu pé é tipo 35. O tamanho do meu pé ainda fica pra fora. Tá vendo? E aí eu tava com um tênis maior. Aí eu escorreguei simplesmente. A mulher que tava aqui do AP, né? Quando eu vim pegar a chave com ela. E ela não falava nada, tipo, em português. Não tava entendendo nada. E eu tive que me virar no inglês. Só deu a mulher ali embaixo. E eu escorregando aqui de bunda. Porque eu caí muito feio. Aí eu machiquei a mão aqui, ó. E tipo, eu fui bater nas costas corretas por lá. E a gente caiu de bunda. Então eu fui caindo assim, gente. Júlio. Assim, ó. E olha aqui, ó. E se eu brincar pra vocês pra testar, escorrega real. Porque, tipo, tá muito encerada a escada. Enfim. Pra matizar. Isso. Tudo, tipo, quando eu tava pegando a chave, ela não entendeu nada. Ela ia lá. E eu, tipo, fingindo que tava tudo bem. Porque o Wesley tava, tipo, na rua trazendo as malas. Que o carro tinha deixado a gente lá no início da rua. Sendo que o apartamento era no final. Então a gente veio arrastando a manca. Mais três malas, tipo, na mão. Até, tipo, pra cá. Enfim. Esse é o nosso quartinho. É bem pequeno. Mas é porque a gente também ia ficar só dois dias aqui. Então era, tipo, só duas noites. Aí tá vendo, ó. Mas tem tudo que a gente precisa. Tem, tipo, um microondrinhas. Tem um fogãozinho. Tem torradeira. Também tem umas coisas básicas. Tipo, tempera, essas coisas. Aí isso aqui é a nossa maloca, ó. E como é pequeno, aí a gente abre essas malas. Fica desse jeito aqui, ó. Esse é o estado atual. Que vocês podem ver que se encontra esse quarto. Aí tem um banheirinho ali. E é isso. Gostar, Xmer? Eu não sei se a obra tá perseguindo a minha vida, mano. Que a gente foi parar. Aqui, ó. A torre tá em obra. Aqui também tá em obra. E é isso. Tudo tá em obra, ó. A gente tá em frente a uma obra, inclusive. Uma reforma aqui. E diferente da Finlândia. Aqui em Paris amanhece no horário normal. E dura até um pouco mais tempo, né? Normalmente. Então hoje amanheceu, tipo, sete horas da manhã. Né? Tipo, luz do dia, assim. Porque tá meio cinza. Aqui tá fazendo menos dois graus hoje. E aí vai até, tipo, umas seis e meia. Tem luz aqui. Tipo, uma... Não. Seis horas, vai. É menos sufocante, juro. Porque eu acho que essa sensação, assim, é a pior de todas. Quando você não consegue ver a luz do dia. Let's go, man. Estamos indo pro parque. Tum, 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 tum. Hoje... Eu... Eu tô animada porque, assim, Eu gosto de ir no parque quando não tá calor. Mas aqui já tá no nível arde. Entendeu? Não é pra tá calor, mas também não é pra tá nesse nível de frio. Ai, a farmácia que eu disse. Tinha uma bem na nossa esquina. A gente quer muito ir na farmácia porque eu queria comprar umas coisas de cabelo que as nossas acabaram na viagem. E aqui as coisas é muito boas. Tipo assim, na farmácia vende L'Oreal. Essas coisas, esses produtos bem caros. Tipo, de salão. É muito caro no Brasil, enfim. E aí tem em farmácia. Então é, tipo, muito bom. E também os produtos locais daqui, né? Que é a galera que não costuma muito, né? Tomar banho, enfim. Tem as coisas próprias, enfim. Mas não é nem isso também. É mais a parada do tempo, do clima também. E que faz muito bom pro nosso cabelo. Então tudo que eu já comprei aqui de cosméticos é muito bom. E aí aqui tem uma farmácia do nosso lado. Eu não sabia. Essa rua que a gente tá, tipo, tem muita coisa próxima. Tipo, tá vendo? Tem várias lojinhas. Agora são 10 horas da manhã. Eu não tô entendendo porque as coisas estão fechadas, inclusive. Eu não me lembro quando que... É que abre? Mas se eu não me engano as coisas abrem, tipo, 10 e meia, por aí. Mas eu ia comprar água no supermercado, ó. Tô falando literalmente em tudo na nossa rua. E aí a gente fica sedentos por água gelada. E as águas aqui, tipo, ficam na prateleira. Eu já falei com vocês. Fica, tipo, muito gelada. Já só na prateleira. Porque tá fazendo frio pra preula. E eu tô achando que esse supermercado é muito... De manhã, tipo, o pau tá torando. Você não acha, não? Tava esperando o nosso carro pra gente poder partir. Faz meio, tipo, uma hora daqui. Nós vamos pagar 66 mil euros. Juro, que frio da preula. Ô gente, não chovendo tá lindo que dá hoje uma vez. Que veio tanto. Eu fiquei congelada nos meus ovos. Eu não vim preparada pro frio que tava fazendo aqui. E aqui é mais a passagem da cidade. Então que faz mais frio do que lá. Chegamos, men. A primeira vez do Wesley na Disney. Essa é a Disney Paris. Ela é um pocket da Disney de Orlando. Mas é a mesma sensação e emoção da Disney. Já chegamos comendo. Que a gente veio comprar nosso café da manhã, ó. Tem várias coisitas aqui. Tem uns mexinhos, umas coisas assim. A gente já aproveitou pra primeiro já comer. Tem mais nada pra lá, né? Não, é a mesma coisa. Tipo, pra lá e pra cá é meio, tipo, dividido. Assim, a gente tá com acesso. E ele é super rápido. A gente acabou de usar. A gente foi nesse aqui, ó. Que é essa casa. Eu não gostei. Eu já tinha ido. Eu não gostei desse brinquedo. Porque é tipo... Você só vai andando... Não tem nada de emoção assim. Você só vai andando e vendo a casa meio que abandonada. Só que é uma casa abandonada, né? Aí eu fiz jus ao que eu vivo todos os dias da minha vida. Agora a gente vai nesse daqui, ó. Que é essa, tipo, montanha zona assim. Que aí ela é legal. Tá vendo que é uma montanha russa. E passa lá dentro do castelinho e tal. E é isso. Minha criança tá aqui. E você no parque. E todo mundo fica olhando e tem que entender. Vai, solta um. Que merda, mano. Que merda. Alguém tem que ter um neurônio, mano. É possível que duas pessoas juntas não tem um neurônio juntos. Notas para o primeiro brinquedo da Disney. Não, eu gosto de coisas assim, calminha. Coisa mais tranquila. É, o Wesley gosta, gente. Ele gosta dessas coisas. Lá era tipo uns projetores assim. Eu não consegui... Eu esqueci de ensinar a proteína desse tipo. Porque eu ficava assim, ó. Mas é calminho. Não acontece nada. Eu gosto de coisas radicais. Gosto de coisas que caem. Coisa que vira a cabeça e vira. Gente, let's go! Let's go! O nosso atento agora ficou um minuto. Ele parece que tem que ser de pinta. Come on! Come on! Bora lá. Come on! Come on! Come on! Eu quero emoção, hein, o Egito! Quero emoção! Tchau! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Olha isso, véi! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Olha! Olha! Olha como é bonito, gente! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Gente, estamos indo agora no Toy Story! Ai, meu telefone quebrou bem! Olha, está todo quebrado! Que isso! Tchau, boys! Tchau! Eu fico querendo mostrar tudo pra vocês, gente! Mas é tudo, gente! Eu descobri que o meu celular quebrou tudo! Foi em algum momento que a gente deixou ele cair, que eu não sei! Mas quebrou tudo! Olha! Olha a minha criança, gente! Olha lá! O meu não vai não! Tem um laser! Tem um laser! Será que estão te enganar, gente? Olha essa cara! Você está todo transformado lá no céu! Olha só! Finalizações pra vocês! Estamos indo agora almoçar, paramos pra comer de novo! Agora já são tipo quase 4 horas da tarde! Passou muito rápido! Eu não sei porque a sensação de quando você está no parque é que passa muito rápido o tempo! A gente escolheu esse restaurante aqui, ó! Porque a gente está cedendo pro comida! Vocês sabem que a gente não come um arroz e um feijão? Arroz, feijão e carne, batata frita e salada! Ah sei lá! Tipo! Há 12 dias! E aí a gente está sobrevivendo de macarrão! Que é o que a gente come aqui! Porque a comida é muito diferente, né? Tipo, na Finlândia a gente também comeu, tipo, macarrão! Enfim, vocês acompanharam! E aí agora a gente achou aqui, costelinha com barbecue, batata, cebola... Feliz demais! Eu estou feliz demais! Eu trouxe o meu que eu estou feliz! A gente ia comer cachorro quente! Tipo, aqueles cachorros quentes americanos! Eu gosto da comida da Disney! É tipo, sempre muito gostosa! Mas aí essa daqui, ó! É 25 euros! Mas vem tudo isso! Aí vem, tipo, essa porção de batata, cebola... O refri é a sobremesa! Então acho que compensa, né? 25 euros! Não vamos converter! Obrigada! Mas olha que bonitinho que é aqui, ó! É como se fosse um teatro! Eles estão trazendo aqui! Eles servem a gente! Achei muito bonitinho aqui! Eu nunca tinha visto, né? Vindo nesse restaurante agora! Deixa eu contar uma favada pra vocês! A gente está brincando aqui! E aí a galera ali que está lá na sua frente... Eu não vou mostrar, né? Mas esse povo que está aqui... Ah, eu mostrando! Eu mostrando! Eu não vou mostrar! Eu mostrando! Não, vocês são de casa! Não tem nenhum problema! Não deve nem conhecer! Aí o que acontece? Americanos, tipo, tem muito costume de usar Snap! A gente, tipo, usa Instagram e posta todas as histórias lá! Tipo, normalmente é o brasileiro! Só que, assim, lá fora a galera usa Snap, tipo, igual era a febre do Snap! Vocês lembram disso? Comenta aqui embaixo nos comentários se vocês lembram dessa época do Snap! E aí, tipo, eu estou vendo que a gente desbloqueou a memória na minha cabeça! Porque a menina estava postando muito de Snap e assistindo o Snap do povo! E lá fora eles usam muito! Eles usam, tipo, não usam WhatsApp, usam iMessage! Que é, tipo, mensagem, SMS! Usam muito Snapchat! Tipo, usa Instagram! Só vou postar foto e só! O Stories do Instagram eles jogam lá no Snap! Eu estou chocada, gente! Sério! O Snap hoje em dia eu só uso quando eles lançam um filtro legal que todo mundo usa! Aí eu efeito não é nada! Basta o Snap de novo e vou pausar o filtro! Olha isso aqui! É, tipo, muito grande! É um pedaço bem bom, assim, de costelinha, ó! Bem grandão! Real! A gente não sabia, não fazia nem ideia que era grande, assim! Eu estou até com medo da salada de fruta, que vem ainda uma salada de fruta! Deve ser um copo desse tamanho, assim! Mas é bem bom, hein! Vamos provar a cebola! Nossa! Nunca fui triste, hein! Nós está precisando de uma carne que nós conhecíamos! Começou a parte mais legal do parque! Que é quando eu desfile os negócios no castelo! Eu não sei se eu já almocei com vocês! Nossa! Tem uma cabeça de nós todos aqui na minha frente! Eu não consigo! Mas imagina se é brasileiro! A gente tentou ainda ficar aqui na frente! Mas, gente, minha margem de visão é tão baixa! Olha aqui! E eu estou, tipo, uma pessoa na minha frente só! A gente está esperando os fogos! E aí... Olha aqui! O Ellen tinha descoberto que é a toa do que ele comprou! Acende, gente! Olha isso aqui! As crianças vão passar, agora ele vai ser a atração do parque! E aí... Olha a árvore. Aquela parte do castelo virou uma árvore de Natal. É isso, gente. Acabou que era doce. Sabe a árvore de Natal como ficou de noite? Eu não tinha mostrado pra vocês. Acabou-se o que era doce. Agora nós vamos chegar no apartamento, fazer mala e voltar pro Brasil. E é isso, gente. Acabou férias, acabou mordomia, começou o ano. Bora de shows, bora de vídeos. Bora trabalhar. Bora, entendeu? É isso, pra gente ter outras feritas. A gente tá triste, gente. Eu precisava pra me recompor mesmo 100% pra 24. E a gente faz mais de 10 diazinho. 10 dias. Foram só, tipo, nem 10, vai. 9 dias que foi, velho. Mas não pode nem contar que foi 10 dias que a gente tava em mini férias. Porque mesmo assim eu tava gravando pra vocês, gente. Que férias é essa? Mas, entendeu? Mas é isso. Mas eu não consigo também ficar muito tempo longe de vocês, não. E é isso. Come on. Come on, guys. Agora eu tô pensando que pra ir embora deve ser um sufoco. Que todo mundo foi embora agora que a gente ficou até o final dos fogos. Ainda tava dando uma enrolada. A gente tava gravando um chiquitose pra dar uma enroladinha. Pra dar tempo pro vazar. Eu tô achando que vai ser meio congestionado. Vai tá todo mundo tentando ir embora. Tipo, pedir Uber, metrô, enfim. Vai ter um caldo. Chegamos em casa. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou. Quando a gente passou no supermercado. Compramos isso daqui porque a gente não pode ver nada do Sonic. Automaticamente já gastamos todo o nosso dinheiro com qualquer coisa que a gente veja. E comprei isso aqui também que é muito gostoso. Que é aqueles canudinhos tipo de sorvete, só que ele é recheado. E aí, tipo assim, a gente queria ter comido pipoca na Disney. Só que a gente não comeu. Enfim, a gente acabou falando que ia comer e não comeu. Só que eu nunca vi pipoca assim. Porque no Brasil, tipo, pipoca... Isso é pipoca de micro-ondas. Ah! São várias pipocas, bem. Eu falei assim, eu pensei que era tipo milho aqui dentro, sabe? Mas são várias pipocas. São vários sacos de pipoca. Gente, é um pacote de sacos de pipoca. Ó, tá vendo? E aí a gente vai experimentar pra poder ver se é gostosa. A gente tá com vontade de comer. E é isso, né? Vamos ver. Tá falando que quer tipo 3 minutinhos no micro-ondas. Tamo arrumando as malas. Já são 1h da manhã aqui. O nosso voo é 9h da manhã pra poder voltar pro Brasil. Só que a gente tem que ir antes porque o aeroporto é muito grande. E aí, tipo, né? Pra chegar a tempo também pra despachar a mala. E é isso, gente. Isso daqui não sei se é um micro-ondas mesmo, sabe? Porque parece muito um minifor nos micro-ondas daqui. A gente vai colocar 3 minutinhos aqui. Vai dar certo. Oi, gente. O que que é? Como faz? Vai parar? Gente, simplesmente ele ativou o alarme de incêndio. Vai chegar os bombeiros aqui. Vai chegar os bombeiros. Achando que eu não estou pegando fogo e é só uma pipoca. Eu só entrei pro banheiro, gente. Eu só entrei pro banheiro. Peraí que eu vou chamar alguém. Socorro, você tá molhando tudo. Tudo ok, Pop Crony? Meu Deus, o cheirão de queimado. Será que não vai parar nunca? Essa meia é minha. Essa meia. Nossa, que merda, mano. Vocês estavam olhando tudo. Por que você vai ficar pitando? E o que que faz pra parar? Tipo assim, só isso? É, porque eles têm que entender que tu não tá pegando fogo. Tem que pegando fumaça. E a cabeça já é. Que frio. Que frio. Que frio. Ai, meu Deus. Gente. Mas não tá enfumaçado mais. Pra ver se tá com chave de ouro. Pra ver se tá com chave de ouro. Um incêndio. Um incêndio, gente. Juro. Só por causa da pipoca, mano. O trem não parou de apitar. Eu tô vendo o alarme. Eu pensei que era o alarme do micro-ondas, mano. Molhou tudo aqui, mano. Molhante. E agora não tá melhorando, mano. Eu vou tirar isso daqui, não. Pode tirar. É, para. Coloquei água na pipoca. Acho que ela que é o problema, amor. Não, é. Deu cola que eu vou lá dentro aqui, não. Quando lá, a fumaça vai ficar aqui, ó. Isso não pode detectar a fumaça, não. Tô falando sério. Mas assim, já acabou a fumaça, não? Não, a fumaça aqui não. A sacada. Nossa, tô morrendo intoxicada, mano. Bom, que bom que são quatro pipocas. Ai, meu Deus, que vocês vão dar esse vlog um minutinho antes, mano. Aí vocês vão dar esse vídeo cinco minutinhos antes. Eu não tô zoando, mano. Eu falo que vocês não acreditam. Tudo acontece com a gente, meu amor de Deus. Tudo, velho, tudo, mano. Eu juro. Você foi mais um sonho. A gente tinha uma mala e um sonho, gente. Ah, ok. Cash? Gente, nós estamos pagando excesso de bagagem. 150. Eu tô chocada. E é o mesmo valor da ida. Porque quando a gente veio, também o excesso era esse valor. Chegamos, man. A gente tá triste demais. Agora vamos chegar em BH. BH City. Ok, ok. Natalia veio buscar a gente. Gente, agora oficialmente acabou. Eu tô muito triste com isso. Eu tô, sabe, ainda tipo, eu não processei. Eu queria ficar mais uns 10 dias pra dar, sabe, o sentido. Mas é isso. Como vocês viram. Mas também a gente viveu muita coisa, né? Se for parar pra analisar. Cadê a Natalia? Ah, eu acho que é aquele lá. Ah lá. Aquele que tem o símbolo da igreja. Esse aqui, ó. Atrás desse carro branco, gente. Tipo, o carro. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver todos esses momentos com a gente. Eu quis levar vocês junto comigo. Porque eu sei que, tipo, vocês fazem parte disso também. E eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar 100%. Porque aqui foi 100% que vocês não tenham pulado nem um minutinho. Porque assistiu até aqui. Comenta aqui embaixo. Sem ter pulado. Porque se pulou... Ô, vambora, filha. Bora, porque a gente tá querendo vencer demais. Tem uma coisa que a gente quer vencer. Olha a minha. Vamos ao Deus. Quem não dormiu e quem não descansou nessa viagem é ela. A Natalia Tocha. Ela é desde 4 horas da manhã. Amiga, quantas vezes eu e o Edwin... Olha que se tudo dá certo é ela. Gente, sim. Se eu fosse ela, não teria nós. A gente estaria passando fome na Fifi até hoje. Passando fome, a gente não teria mala. A gente não teria hotel. Gente, ela tá com a olheira. Amor. Ela tá com a olheira. Ela trabalhou demais. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Amiga, eu conheço. Que você tá com a cara de sono. Ai, amiga, eu tô acordada desde 4 horas da manhã. Como que você volta e dorme depois de 4 horas da manhã? Amiga do céu. É o fuso, é o fuso. É o fuso. É isso. Sentiu minha falta? Sim. Não deu muito, não, mas... O que é isso, Natalia? Você foi pra revoada, mano? Tá parecendo que você tava na revoada de 10 dias. Não, sério. Eu perdi muito, velho. De... Virada do ano, né? Começou, né? 2024 e todo. 10 dias, eu começo, sabe? É aquelas coisas. É badalação, né, amiga? Tinha uma praia aqui. Entendi. Coisas leves. Mas aí deu tudo certo. É. Mas você tá com saudade de mim? Lógico. Hum, não me deu um abraço e falou que tá com saudade. Ah, você tá gravando. Hum, tá bom, Siane. Tchau, gente. Vou dormir. Agora então despede da galera pra mim, por favor, nesse vlog. Gente, muito obrigada por tudo. Obrigado ao momento. Assiste cada pedaço. Provavelmente vai valer a pena. Todo o meu esforço de acordar 4 horas da manhã. Vambora. Revenção de vídeo. Dez vídeo. Nós lá vivendo a Finlândia, Natália, sofrendo todos os processos. É aí, amiga, bora processar? É isso, gente. O processo vem, a gente vai ganhar um dinheirinho ainda. O dinheiro que a gente perdeu na Finlândia, a gente vai recuperar aí, pagando essa mala podre, que ela veio manca, mas ela chegou viva. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar tudo. Não esquece de deixar o like, tá bom? E deixa aqui embaixo no comentário se vocês querem mais vlogzão, assim, igual filme. Eu trago pra vocês, tá bom? Beijo até depois. Tchau! Dá um tchau aqui. Ah, tchau, foi mal, tchau.